O que é o Futebol da Nossa Cidade? Fazendo a alegria de todos nós, Prefeitura de Maceió O plano de saúde que você conhece, agora mudou Renovou, mais digital, mais próximo de você A Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre Porque tudo muda, até o seu plano de saúde Smiley Saúde que se renova Música 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 é massa dois mil e vinte e quatro essa parceria criou a Copa Maceió é massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade serão mais de setecentos jogos nas categorias feminino, masculino, livre masculino sub-dezoito, com premiação em dinheiro, é o futebol da nossa cidade, fazendo alegria de todos nós, Prefeitura de Maceió o plano de saúde que você conhece, agora mudou renovou, mais digital, mais próximo de você a Smiley Saúde chegou em dois mil e vinte e quatro pra renovar, atendimento dedicado produtos mais flexíveis e a confiança de sempre porque tudo muda até o seu plano de saúde Smiley, saúde que se renova e aí e aí e aí Aço é mais vantagem como você nunca viu, benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil é o completão, é o completão, é o completão cartão Aço tem de tudo, é benefício de montão tem telemedicina, assistência quer demais, descontos e cashback tem prêmios e muito mais é o completão, é o completão, é o completão cartão Aço tem de tudo, é benefício de montão é o completão, é o completão, é o completão o melhor do Brasil, é o cartão Aço meu irmão Música Muito boa noite pra você ligado na tela da Fafi TV através do Youtube Hoje é noite de semifinais da Copa Alagoas 2024 Estamos aqui no estádio Gerson Amaral no litoral sul do estado de Alagoas Na cidade de Coruripe, cidade linda, paradisíaca, de belíssimas praias Com o mais extenso litoral de Alagoas É isso, daqui a pouquinho a bola rola no tapete verde do estádio Gerson Amaral Para a partida de ida das semifinais da Copa Alagoas Aqui se enfrentam as equipes de Coruripe e Penedense É um grande clássico regional, rivalidade A flor da pele para um jogo que promete nesta noite gostosa de quinta-feira Esse é o primeiro jogo, o segundo jogo acontece no próximo domingo lá no estádio Alfredo Li Mais informações e mais detalhes acerca da competição das equipes Com o nosso repórter Paulo Lira, boa noite Boa noite, boa noite pra você Luciano, pra todos que curtem mais uma transmissão da Fafi TV É semifinal, é decisão da Copa Alagoas 2024 Clima agradabilíssimo aqui na cidade de Coruripe Como você bem falou, uma rivalidade muito grande De muitas praias lindas aqui em Coruripe Tem o Rio São Francisco lá em Penedo É rapaz, não sei qual é a mais linda cidade Mas o que vamos falar aqui é sobre futebol Há uma rivalidade sim nesse litoral sul Você vê aí o público chegando Torcida do Penedense também fazendo presente aqui Sempre está a torcida do Penedense, do time Ribeirinho Invadindo os estádios por onde o time Penedense joga E não vai ser diferente hoje aqui no estádio Gerson Amaral Com a torcida também do Hulk Praiano Que chegou ali, arrebentando tudo na reta final Com a chegada inclusive do técnico Romel Vieira Dando um padrão melhor de jogo O time conseguiu a classificação Olha a rivalidade que você falou Não só nas praias, nos rios Nas situações entre os munícipes Nada disso Tem rivalidade aqui dentro do campo Também são 26 duelos Vamos contar um pouco dessa história E é a segunda vez que essas duas equipes Se enfrentam numa semifinal Vou explicar isso durante a nossa transmissão E tem aí outra situação muito interessante nesse duelo O Penedense não vence há 12 anos o Coruripe Quase 12 anos Mas também não perde aqui no estádio Gerson Amaral Por 11 anos É muita história do futebol de Alagoas Sobre as equipes Olha o técnico Romel Tem conseguido aí manter um padrão de jogo Chegou, deu qualidade à equipe Mas tem seis desfalques Um dele é o Jorginho Que não jogou partida alguma Tá no DM desde o início da temporada E o Mancha faz falta sim Mas também tem o Tiaguinho Que é o grande destaque desse time nessa temporada Já pelo lado do Jaelso Só perdeu três atletas, né? O Palinha que foi expulso no último jogo Tem o Sorinho que tá também fora Mas o César que era titular o volante Tá fora desse duelo aqui Então, prenúncio de um grande jogo Como eu disse Uma noite muito agradável aqui Na cidade de Coruripe No estádio Gerson Amaral É semifinal da Copa Alagoas Boa noite pra você E também pro nosso Rafa Brito Muito bem, esse é o nosso Paulo Lira Que vai trazer todas as informações Acerca das duas equipes Também as curiosidades Informações outras Da Copa Alagoas Quando eu falei em rivalidade Obviamente que a rivalidade fica Dentro de campo Entre as duas equipes Jogadores de Penedense Jogadores de Coruripe Torcida do Coruripe Torcida do Penedense Mas é só no campo do futebol Aquela rivalidade saudável A equipe tem que entrar Para que saia E os comentários As análises da partida Quem se comporta bem O que é que deve ser modificado Tudo isso vai ficar por conta Do nosso comentarista Nesta Rafael Brito Que vai dar o seu boa noite E nos falar da expectativa Em torno desta primeira partida Das semifinais da Copa Alagoas 2024 Boa noite, Rafa Boa noite, Luciano Boa noite ao Paulo Lira Toda a equipe da FAF TV Principalmente ao torcedor de Coruripe O torcedor de Penedense Que está acompanhando a nossa transmissão Vai nos acompanhar Ao longo desse duelo de semifinal E um cenário do jogo interessante No retrospecto recente Aqui no nosso estado São os dois últimos campeões Campeões em 2022 Penedense campeão em 2023 E foram equipes conseguindo se manter No cenário da primeira divisão O que estrutura o clube Dá uma estabilidade E fizeram campanhas de permanência Campanhas de manutenção Até foi justo Não se classificarem Pelo que apresentaram Mas são equipes que tem Grandes e boas chances Na Copa Alagoas Então tem esse cenário Importante Nessa noite de hoje No aspecto tático De jogo Nas características Das equipes É um duelo interessante Do ponto de vista Da posse de bola Nem Coruripe Nem Penedense São equipes que prezam Tanto por ter a bola São equipes que jogam Melhor em velocidade Na transição O Coruripe foi assim Já com o Roberto Jesus No começo do campeonato E aprimorou isso Com o Romel Com a chegada do Thiaguinho Outras peças foram Se incorporando Como o André Magno E é um time de velocidade No Penedense Um time de transição Tem o Darson Uma peça de velocidade O Buga Um volante que consegue Fazer uma boa ligação Entre defesa e ataque Então são jogadores Rápidos e velozes E aí fica um detalhe Quem vai ter a posse de bola Quem vai ter iniciativa Como vai propor o jogo Então é uma dúvida Que eu tenho Como vai ser Esse cenário De quem vai tomar As ações As atitudes Para ir para frente Então é um jogo Que tem essa característica Do ponto de vista tático É uma coisa Que a gente tem certeza Que não vai faltar em emoção As duas equipes Que vão entrar em campo Buscando a todo momento O gol Porque obviamente Quem construir Uma vantagem Vai com certamente Um certo conforto Para a partida de volta Corulipe inicia Jogando aqui No Gerson Amaral Porque o Penedense Ele teve uma melhor Campanha Então o Penedense No próximo domingo Às 17 horas No jogo de volta Recebe o Corulipe Lá no estádio Alfredo Lee Na cidade de Penedo A gente observa Que aqui Nas dependências Do estádio Jerson Amaral A movimentação De torcedores Ainda é lenta Porque é uma coisa Costumeira O torcedor aqui De Corulipe Ele só costuma chegar Prestes a bola Começar a rolar Não sei se por conta Das ocupações Da correria Das idas e vindas Aí o pessoal deixa Para vir já Na hora de a bola rolar Mas a gente ouvia Também uma movimentação Lá fora Com buzinaços E tudo mais O jogo promete A festa também Promete Os dois times Que pintam daqui a pouco Aqui no estádio Jerson Amaral No gramado Do estádio Jerson Amaral As equipes estão ainda Nos seus respectivos Vestiários A gente já vê O quarteto De arbitragem Ao centro do gramado Aguardando as equipes Entrarem em campo Para iniciar A abertura oficial Com todo o protocolo Que a Federação Alagoana de Futebol Organiza sempre No início Das partidas Mas o nosso Paulo Lira Já está com alguém Na agulha Para falar com a gente PL É verdade Com o técnico Homem Eu falava aqui Na minha abertura Que você deu um padrão De jogo muito grande Para essa equipe Aproveitando que foi montado Algumas peças chegaram Para te ajudar também E que importância tem O Coruripe Chegar em uma semifinal É uma outra competição Enfrentando justamente O Penedense Foi o primeiro colocado Boa noite Boa noite Paulo Boa noite a todos Da FAF TV Obrigado pelas palavras A gente vem trabalhando Firme e forte Essa semifinal É uma coroação De um trabalho Que vem sendo feito E agora respeitando O adversário É uma equipe muito bem treinada É uma equipe também Vendo a crescente Buscar a nossa vaga na final Citei também Os teus problemas Durante toda essa competição Até dentro também Do campeonato Alagoano Da primeira divisão Onde você conseguiu manter Junto com a sua equipe O time na elite Do futebol alagoano Muitas ausências Muitos desfalques Isso Como foram feitos dois trabalhos Alguns atletas se tiram E também teve muitas saídas E muitas chegadas E aí o trabalho Se tornou um pouco mais dificultoso Mas agora a gente vem caminhando Firme e forte Obrigado Sucesso aí na Copa Alagoas O Jair já está por aqui Eu vou emendar Estão se cumprimentando aqui Sucesso para o Rômel Também sucesso para o Jair O Jair está chegando aqui Eu falava com ele Da dificuldade que é a Copa Alagoas E da importância também É uma outra competição agora Um mata-mata Quem vai vencer Esse mata-mata Como é que vem o Penedense Para essa grande decisão Já que o Penedense Sobrou no seu grupo aí Boa noite Boa noite Graças a Deus fizemos Uma boa primeira fase Mas como você falou Agora aquela primeira fase acabou Agora é um jogo muito difícil A equipe do Cururipe Teve um acrescento muito grande Nessa reta final Sabemos que vamos encontrar Muita dificuldade É outro jogo É outra história Espero que a gente possa estar Muito concentrado nesse jogo Se Deus quiser fazer um grande jogo E conseguir aqui um bom resultado Decidido dentro de casa Acho que o torcedor Do estado de Alagoas Fica muito feliz Em ver o Penedense Num acrescente A estrutura que está sendo montada O apoio que está sendo dado O time também Em relação às contratações É realmente uma grande evolução E é um prazer imenso Ter o Penedense Nas competições de Alagoas E você fazendo parte Dessa equipe também Nós temos uma grande diretoria Temos um poder público Também que ajuda muito O clube Até porque tem a prefeitura Não vai né Então a gente sabe Das dificuldades que tem Mas assim Temos dado todas as condições possíveis E espero que a gente possa Mais uma vez Fazer uma grande partida E fazer um bom jogo E decidir em casa Ao lado do nosso torcedor Sempre um prazer Falar com ti Que sucesso E o técnico Jair Oi O Jair está de boné O Romeu não Aí tem um duelo aí também Quem usa o boné maior Dos dois Eu até brinquei Que o assessor de imprensa Fez Ele não está me conhecendo Eu estava aí onde você estava Digo bicho Daqui eu não vejo nada A não ser o Jaelson Por causa do tamanho do boné É do boné O Jaelson sempre muito brincalhão Solis gosta dessa brincadeira E o Jaelson O Jaelson que é um cidadão De Coruripe Morador de Coruripe Foi treinador Campeão com Coruripe Como jogador Como técnico Jaelson Gente muito boa Mas tem uma rivalidade Também nesse meio O Jaelson também Já trabalhou no Coruripe E o Francinei Hoje é o presidente Do Coruripe Então é um querendo Ganhar do outro A todo momento Isso obviamente Repito Dentro do futebol Claro Nada além disso Né Pé E as equipes já estão aí Chegando junto com a arbitragem Para o protocolo Daqui a pouco a bola vai rolar Aqui no Jaelson Amaral Beleza pura As equipes pintando em campo Ladeadas aí Com o quarteto de arbitragem Centralizado E a gente já vai obviamente Iniciando esse protocolo Vai ter a execução Do hino nacional brasileiro Já ocorreu aqui De a gente esperar A execução do hino E ele não acontecer Mas hoje Creio que haja A execução sim Do hino nacional brasileiro Ela ocorrendo A gente vai ouvir Junto com vocês Que estão aí Ligados na tela da FAF TV E na sequência Nós vamos às escalações Primeiro Execução do hino Nacional brasileiro O que é isso? Rear O que é isso? Rar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O time do Coruripe que vem a campo com 1, Gustavo, 2, Luciano, 3, Dedé, 4 é Matheus, Recife, o 5 é o Wellington, na verdade o 6 é o Capanema, né? Pra gente montar a estrutura defensiva, depois a gente vai pro meio de campo com 5, Wellington, Pará, o 7 é o Hélio Júnior, 8, Rodrigo, o 10 é o Matheus Rosas, aí vem também no ataque o André Magno com a 9 e o Tiaguinho com a 11, o técnico é o Romeu Vieira. Esse é o time do Litoral Sul do Estado de Alagoas. Agora vamos para a equipe do Benedense que vem a campo com 1, Diogo, 2, Troll, 3, Cauã, 4, Lemos, o 6 é o Pedrinho, 5, Léo, 7, Buga, 8, Marcos, o Marcos Antônio, né? O 10 é o Darlison, 9, Neto, 11 é o Tesouro, o técnico é o Jaelson Marcelino. Vamos ao quarteto de arbitragem, né? Os donos do apito que vão dizer e julgar o que é que tá certo, o que é que tá certo. Hoje o árbitro central é o Jonathan Gouveia, que será assistido aí pelo auxiliar 1, Juan Luiz de Barros, o 2, Antônio Alvarenga e o quarto árbitro é o Carlos Eloy. Tudo escalado, tudo pronto, um jogo que promete, Rafa Brito. Interessante sim, o clima da torcida, o pessoal veio lá de Penedo, já melhora o ambiente aqui no estádio. No lado do Coruripe, puxando já para as escalações, uma mudança em relação ao time que venceu o céu na última rodada da Copa Alagoas, a volta do Elton Pará, como um volante, então faz essa maior proteção na vaga do Breno. Então o Elton Pará retomando a vaga como titular da equipe. No lado esquerdo, o Max Silva continua fora. Foi um destaque no campeonato alagoano, lateral esquerdo, o Max Silva continua fora, tá no DM, e aí o Capanema continua como titular. E um detalhe interessante, o Hélio Júnior se firmou na equipe, ganhou oportunidade contra o Zumbi, fez o gol da vitória, foi titular contra o céu, também marcou, e aí segue na equipe. Então um trio ofensivo que foi ganhando formato ao longo, principalmente do fim da primeira fase do alagoano, com o Tiaguinho, Matheus Rosas e o Hélio Júnior. E aí essa equipe do trio ofensivo, do Cororipo com o André Magno como centroavante. No lado do Penedense, uma volta interessante do Marcos Antônio, nessa armação. Mais uma vez, o Léo, o zagueiro, joga como um volante, que o César tá machucado, e aí o Léo, apesar de ser zagueiro, tem uma boa saída de bola. Então até a tendência é que ele recome um pouco mais pra fazer a saída. E aí o Marcos Antônio, voltando um pouco mais na armação, o Darson, que normalmente é o camisa 10, vai jogar até um pouco mais aberto. Assim, a expectativa inicial é essa na formação do Penedense. Mas é um jogo interessante, pra ver como, quem vai tomar primeiro a iniciativa de atacar, quem vai primeiro tomar a iniciativa de ter a bola. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro karaokê do meu amigo Wellington Costa, cantor Wellington Costa, tá lá no estabelecimento dele, com um monte de gente, com dois TVs, duas TVs gigantonas lá, ligadas aí na FAF TV. Todo mundo assistindo ao jogo, e neste caso estão torcendo, obviamente, para a equipe do Cororipo. Um grande abraço aí pra todo mundo por lá. O árbitro já soou o seu apito, pra deixar todo mundo ligado, pra que quem deve ficar em campo, fique em campo. Quem não deve, que saia, que procure as suas devidas posições, né? Tá tudo pronto, Paulo Lira? Só pra acrescentar aí, nesses desfalques, né, do técnico Rômio, que falou aí, nosso Rafa Brito. O Jorginho, que não entrou em campo em jogo nenhum, tem o Beto e o Matheus Goiano, que são os volantes. O Max Silva, como ele falou, o Tomás, que veio lá de Arapiraca, do Asa, e o Gabriel Mancha. Esses são os desfalques hoje do técnico Rômio Vieira. Muito bem, Paulo Lira, trazendo todas as informações acerca das duas equipes. Vai começar o jogo, vai rolar a bola. O árbitro já se comunica visualmente e também com comunicação interna ali, junto com os seus assistentes, aguardando aí o momento de chegar a hora do toque inicial na bola, né? O jogo marcado para as oito horas, às vinte horas, se for depender do meu relógio, era pra ter começado, né? Mas tá tudo pronto, vai rolar a bola. É a Copa Alagoas que começa a ser decidida. Giro, Planeta, a bola, começa... ... acompanhando junto com... ...TV. O Penedense já começa roubando bola lá pelo lado esquerdo. Tentava engatar na velocidade ali, no ataque. Ficou pedindo a saída ali o Pedrinho, mas o árbitro diz que é apenas tiro de meta para a equipe do Coruripo. Comecinho de jogo, time do Hulk aí já começa também tentando sair jogando. E os jogadores do Penedense já mostram que vão apertar essa saída do Hulk, né? Passa no André Magno. Vem um corte lá atrás da equipe do Penedense. Bruno Tesouro, que tenta disputar aqui pelo alto. A bola sobra com o jogador Capanema. Foi tocado, foi pro chão. E o árbitro tá marcando falta pro time do Coruripo. Na verdade era o Wellington Pará quem vinha ali no meio. Lateral pro Hulk fazer a cobrança. Olha o Matheus Recife. Enfiada de bola lá no campo de ataque. Capanema. O toque de primeira ali. Foi tocado Capanema, né? Numa chegada mais dura do Tchou. Cometendo falta. O árbitro para o jogo. E a falta tá marcada pro Hulk. Tá tudo bem ali com Capanema. Ele o Júnior já cata a redonda. Tá ele e o Matheus Rosas ali pra efetuar a cobrança. É uma falta de longa distância, né? Bem aberto aqui pelo lado esquerdo. Mas me parece que o Matheus Rosas vai mandar lá na grande área, né? Vários jogadores do Coruni, principalmente os zagueiros, já se posicionaram ali na meia-lua, na boca do gol do goleiro Diogo. Matheus Rosas. Olha o levantamento mais fechado. Tentou uma jogada ensaiada. Vem o corte da defesa do Penedense. Elio Júnior evita a saída de bola. Domina aqui no setor de defesa. O Wellington Pará. Lançamento à frente. Ele tenta buscar ali o Capanema. Vem intervenção do Tchou. Bola sobrando com buga. Tentou uma jogada de efeito pra cima do Matheus Rosas. Fez a proteção e ganha o arremesso manual. Comecinho de partida aqui no estádio Gerson Amaral. E aí a bola sai. É posse de bola pro Coruripe. E o armo tá mandando voltar a cobrança ali, né? Você que se linka com a gente. Essa é a semifinal da Copa Alagoas 2024. Starbet FC. Você acompanha tudo aqui. Sem perder nada, viu? Juntinho com a gente. Através da FAF TV no YouTube. Corta a bola lá atrás. O Léo. Tem novo lateral pra cobrar o Coruripe. Vem o Capanema aqui pelo lado esquerdo. Ninguém se aproxima pra jogar. E o árbitro tá bem rigoroso. Com referência a essas andanças laterais pra ganhar campo, né? Agora sim ele autoriza. Novo corte do Tchou. E novo lateral pro Hulk. Capanema. Hélio Júnior. Tem dois na marcação. Hélio Júnior. A bola ia fugindo do seu domínio. Ele conseguiu ainda recuperar. Explodiu ela no corpo do Buga. Lateral cobrado. Ia com ela o Matheus Rosas. Quatro na marcação. Ficou difícil pro jogador da equipe do Hulk. Lançamento à frente. Olha aí quem fica com ela é o Neto. Pra apostar corrida com o Dedé. Que toma à frente o zagueiro Dedé. Tocado por trás. Vai pro chão. E o árbitro tá marcando falta pro Coruripe. E foi. Reclama um bocado o Neto, mas sem razão, hein? É, e o camisa 11... Tesouro também, né, pele? É, e só pra quem gosta de números, por isso que eu intervi aqui na fala. 24 jogos oficiais, mais dois amistosos. Aquela rivalidade que a gente falou no início. O Coruripe tem 12 vitórias, 42 gols e 8 empates. E o Penedense, 6 vitórias e 25 gols. E a curiosidade maior, eu já falei, mas não vale nada repetir, né? É, há quase 12 anos o Penedense não vence o Coruripe. Já na cidade de Coruripe, aqui no Gesso Amaral, o Penedense não perde há quase 11 anos. Esse aí são os dados do historiador Júnior Penedense. Mandando um abraço também pro Desse Shop, a rapaziada tá todo mundo ligado lá em Penedense, na cidade de Ribeirinha, na FAF TV. Obrigado aí pelo carinho da audiência, Luciano. É claro que o Coruripe tem o dobro das vitórias de Penedense, né? Como veio trazendo a essa informação o Paulo Lira, há cerca de 11 anos o Penedense não perde. Mas há um intervalo muito grande, né? Também nesses espaços entre uma partida e outra, né, Pedro? É verdade, olha, eu tenho números aqui, a gente vai passando durante toda essa nossa transmissão, inclusive com aquela outra curiosidade, né? Que é a segunda vez que essas equipes disputam uma semifinal em jogos promovidos por competições aqui no estado de Alagoas. Muito bem, olha, a triangulação lá pelo outro lado. Tiaguinho fica com a bola, tenta o lançamento lá na grande área, corta de cabeça o Tchou. A bola sobra com o Léo, que tenta sair jogando junto com o Buga, ainda o Léo, era o Pedrinho quem estava por ali. O time do Penedense, era o lançamento, a interceptação veio do Ellington Pará, vai para a briga o Ellington Pará, a bola sobra com o Buga, Buga para o Tchou, se livra da marcação ali do Hélio Júnior. Mas aí vem o Matheus Rosas, rouba a bola na bola e sai jogando o Matheus Recife. O lançamento é para o Tiaguinho, apostar corrida com o Pedrinho. Foi tocado, foi para o chão, é falta do Pedrinho. E aí o Ramos já foi direto para... Ah, peitou o árbitro Ramos, hein? Não vale ficar só no papo não, tem lance que é para cartão, hein, PL? É verdade, né? E não precisa daquilo tudo ali. Jogadores do time do Penedense estão muito em cima da arbitragem desde esse início, né? Teve essa jogada aqui com o Neto, o Tesouro quase batia no árbitro. O árbitro tem uma arma na mão, que é o cartão amarelo, tem que utilizar. E nesses casos aí de reclamação, não tem nem porquê, foi falta lá. Aqui do lado direito, no ataque do Penedense, o jogador do time Ribeirinho caiu de maduro e a falta foi clara lá do outro lado, em cima do jogador do Coruripe. Agora o que não pode é os jogadores do Penedense fazerem o que estão fazendo, ir para cima do árbitro todo momento que ele apita. E não pode também, né, Rafa? O árbitro aceitar ser peitado pelo jogador, né? Tem o cartão. E aí você consegue disciplinar melhor, levar o âmbito da partida. Seis minutos de bola rolando, comecinho de jogo, é a primeira partida desse confronto de 180 minutos. Primeiro aqui no Gerson Amaral, cobrança de falta para o Coruripe. Levantamento ali do Hélio Júnior muito forte, a bola vai direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o goleiro Diogo. Começo de jogo, obviamente, chegando aí aos sete minutos agora, mas já dá para a gente dar uma analisada nesse jogo, Rafa? Dá sim, um cenário de seis minutos, sete minutos agora. Coruripe com a bola e o Penedense em transição em velocidade. E quando o Coruripe tem a bola na sua defesa, o Elton Pará recua entre os zagueiros e aí libera os dois laterais, tanto o Luciano como o Capanema. E onde é que tanto o Dedé e o Matheus Recife acham o passe? É nas costas da linha de meio do campo do Penedense. O Bulga avança na marcação, o Marcos Antônio avança na marcação, que são os dois meias, e acaba deixando só o número cinco do Penedense, o Léo, à frente da defesa. E aí nas costas desses dois meias, que a defesa do Coruripe acha o espaço. E aí vai ser bola ou para o Tiaguinho, ou para o Matheus Rosas, ou para o Hélio Júnior. Então, no cenário do jogo, o Coruripe com a bola e o Penedense saindo velocidade. Penedense com o Bulga. Vê um corte da defesa do Coruripe, se atrapalhou o Elton Pará. Vê o Marcos Antônio cometendo falta e ficando bravo novamente com a marcação da arbitragem. E depois o Neto se enroscando ali com o jogador do Coruripe, mas já está tudo bem. O jogo começa meio quente, né? E o torcedor do Penedense já elogiando barbaridade a arbitragem. Tenta sair jogando o Matheus Recife, estica o passe para o Capanema. Vem a marcação ali do Léo. Matheus Recife tenta ficar com a bola. Bruno Tesouro toca de cabeça. Vem o Léo, o passe para o Neto de primeira e o corte do Matheus Recife. Melhor para o Penedense. Léo, vem a marcação ali do número 8. O Rodrigo acaba cometendo falta para cima do número 5 do Penedense, que está caído. É falta para a equipe Ribeirinho fazer a cobrança. Comecinho de jogo, 8 minutos de bola rolando. Por enquanto, tudo igual, 0x0 e atenção. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Ramos. Marcado de perto ali pelo André Magno, vê o recuo do Pedrinho para o goleiro Diogo. Diogo domina a bola, observa. Intenta a ligação direta no campo de ataque da equipe do Penedense. Marcos Antônio estava impedido, mas o Darlison não. E aí o Dedé ligado, na malícia, foi lá, girou o corpo, a bola resvala no adversário e tem lateral para o Coruripe. Luciano. Toque de cabeça do Marcos Antônio. Explode a bola para o alto ali, o Elton Pará tenta o domínio. Bruno Tesouro não conseguiu ali a enfiada de bola na passagem do Buga. E aí o Gustavo já sai jogando, tenta ligar aqui com o Hélio Júnior. Sobe de cabeça ali o Cauã. Vem o Buga, rouba a bola, toca com o Léo, Tchouro. E aí o Hélio Júnior na marcação, o lateral é para o Coruripe. Apesar da reprovação ali do Tchouro, mas a bola resvalou sim no número 2 da equipe do Penedense. Matheus Rosa gira para cima da marcação do Buga, o árbitro marca a falta. Bola nos pés do zagueirão Dedé, já liga com o Tiaguinho. Vem na meio o Tiaguinho, já abre lá no corredor. Aparece o Luciano, tenta fiada de bola pelo alto, domina bonito. O Rodrigo entrou na grande área, tenta o cruzamento. Chegou o Ramos fechando a porta, mandando pela última linha e escanteio para o Coruripe. Tem o primeiro escanteio da partida, o Hulk, aos 10 minutos deste primeiro tempo. Vai fazer chover meteorito na órbita defensiva do goleiro Diogo, o Hélio Júnior. E vai se aproximando por ali também o Matheus Rosas. São os dois jogadores da equipe do Coruripe que chamam a responsabilidade nas bolas paradas, né? E pode pintar inclusive uma jogadinha ensaiada, um toquezinho ali para o Matheus Rosas, quem sabe, ter um ângulo melhor para fazer o cruzamento. Expectativa aos 11 minutos, Coruripe busca o primeiro gol, quem sabe na bola parada. Olha o cruzamento do Hélio Júnior, o desvio, um toque, pediu um toque de mão ali o jogador do Coruripe. Olha o Ellington para rifando lá no campo de ataque, Ramos toca na bola, mas ela sobra com o goleiro Diogo. Diogo aposta num lançamento mais comprido, tentou buscar ali o Bruno Tesouro, vem a marcação do Capanema. Fez a proteção, escoltou a bola até a saída pela linha de lado, lateral para o Coruripe. 11 minutos de bola rolando, tudo igual, 0 a 0, um jogo de 180 minutos, a gente diz assim, né? Porque a segunda parte desse confronto acontece no próximo domingo lá em Penedo. A outra semifinal acontece entre CSA e Murici. Domina o Tchou, Bruno Tesouro, a interceptação do jogador que era o Matheus Rosas. E a bola sobra com o Luciano, recua para o Dedé. E aí se livra do sufoco lá atrás, a bola no domínio do Ramos, Léo, Pedrinho, Ramos. O Penedense, a gente observa muito claramente que falta esse pé em pé na região do meio de campo, já que o Penedense, como o próprio Rafa Brito tem batido sempre na tecla, é um time de transição, está faltando essa transição na equipe do Penedense. As ligações diretas têm sido a principal ferramenta para tentar escapar do setor de defesa. Olha o belo passe de letra do Tiaguinho. Matheus Rosas, ele busca ali o André Magno, se antecipa o Pedrinho, vai para o chão na dividida e é falta, Rafa. E nesse lance dá para perceber, a dificuldade do Penedense em construir, faz um chutão e é um chutão até desordenado, porque você pode fazer a ligação, mas posicionar alguém para brigar pela segunda bola, mas nesse caso é um chutão para se livrar da bola. E por outro lado o Coruripe conseguiu construir, abriu o Tiaguinho, um lance em velocidade, então o Penedense por enquanto com essa dificuldade. Olha uma primeira jogada construída do Penedense, chegou nos pés do Marcos Antônio, corte da defesa do Coruripe com Wellington para... Marcos Antônio, cruzamento na grande área, segundo pau, ia passando claríssimo ali para o Bruno Tesouro, que perdeu no corpo na sequência para o Tiaguinho e finta do Tiaguinho para que te quero para cima ali do Buga. Depois o André Magno foi para o chão na disputa com o Cauã, pediu falta, o Arthur disse que não foi nada e o Tchou evita a saída de bola, recuando agora para o Diogo. Darlison vai buscar a bola lá no setor de defesa e novamente ligação direta, buscando a jogada com Bruno Tesouro, Capanema faz a interceptação de cabeça, colocando a bola pela linha de lado. Buga, recua agora para o Cauã, Ramos, passe mais adiantado no corredor para o Pedrinho, domina a redonda, vem a marcação do Hélio Júnior, o Hélio é o Pedrinho, vai a linha de fundo pela ponto, cruzamento! Neto! A bola passou debaixo do bigode ali do Neto, o goleiro Gustavo ligado, se o Neto consegue desviar, sei não, viu? E aí a bola já chega à defesa do Penedense com o Léo, recuando para o Diogo. E nesse momento de bolas esticadas, o Penedense consegue evitar que o Corulipe saia construindo na região do meio de campo. Subida do Matheus Recife, a bola sobra com o Tesouro, tem a aproximação do Tchou, recebe o Tchou, melhor! Ali para o jogador que era o Rodrigo, roubou bola, Tiaguinho tenta costurar, foi atingido ali o Tiaguinho, viu? Foi para o chão, por mais que tenha sido sem intenção, mas foi atingido o número 11 da equipe do Hulk. E aí o Ramos estica lá pelo lado esquerdo, segue caído aqui o Tiaguinho e a bola segue rolando aqui no gramado do estádio Gesso Amaral. Buga, Marcos Antônio, no comando, tentou buscar ali o Neto, vem o corte da defesa do Hulk com o Rodrigo. Melhor para o André Magno e a falta, falta para parar um contra-ataque ali do jogador Léo. E o Tiaguinho ficou aqui caído bem pertinho de mim, né? Tiaguinho que tem sido o destaque aqui. E teve até uma história interessante, vou contar agora, aproveitar que ele está sendo atendido. Foi um choque com o Tchou, camisa número 2. Tiago Santos Ferreira tem 23 anos e aqui na ficha dele tem aquele atacante da ponta esquerda e da ponta direita. Ou seja, joga nas duas o baixinho aqui, começou sua carreira no Santo André, no Sub-17 em 2016, veio para o Alecrim em 2023, aí se transferiu para o Hulk e teve aquela passagem meteórica lá no Asa, inclusive jogando, representando o time arapiraquense na Copa do Brasil, mas não ficou lá para o restante da temporada porque no regulamento geral das competições da Federação Alagoa do Futebol, quem representa uma equipe, quem representa duas equipes na mesma edição não pode se transferir para no mesmo ano, né? Não pode se transferir para uma outra equipe que também esteja disputando por causa do Tiaguinho. Já estava jogando a Copa Lagoas, inclusive quando chegou foi destaque, ganhou troféu, cartão Asa, o benefício, e também jogou a primeira divisão. Por isso que ele voltou do Asa, mas tudo indica que ele vai reforçar o time arapiraquense nessa segunda etapa do time jogando a Série D, Luciano. Muito bem, Paulo Lira, trazendo informações a respeito do Tiaguinho. E o Coruripe vem ao campo de ataque, bola nos pés do André Magno, Matheus Recife. Tocou a mão na bola, os torcedores do Penedense reclamam, o árbitro diz que não foi nada, bola com o Tiaguinho. E ele já segue costurando. Ele tem um motorzinho de popa que quando é acionado ele não corre não, se amostra. Rodrigo na disputa com o Marcos Antônio, briga de oito contra oito ali, né? Oito do Coruripe contra oito do Penedense. O Penedense vem no campo de ataque, Darlison. Vem ali pela ponta, tentou a finta pra cima do Dedé, só que ele esqueceu que tem limite o campo, né? Acabou saindo com o bolo e tudo, Rafa. E quando o Penedense chega agora, 17 minutos, o jogo já deu um equilibrado, o Penedense conseguiu armar suas jogadas, é sempre pela esquerda. A opção do Drey ou Darlison. Então, tanto o Luciano pelo lado direito tem que ficar atento, principalmente o Dedé nessa cobertura da bola em profundidade. E aí o Rodrigo, que é o volante daquele lado, também faz esse encaixe defensivo. Mas o Penedense, quando chega, sempre chegando em velocidade pela esquerda. É isso, e o Coruripe tentando construir a partir do seu campo defensivo, de pé em pé. Matheus Recife com a bola. Zagueirão Dedé, domina, busca alguém pra jogar com ele. Mas tem uma lacuna muito grande desse trio da defesa até chegar ao meio campo. Enquanto isso, eles vão tentando subir, como faz agora o Matheus Recife. Olha o lançamento, o André Magno. Não era o Matheus Rosas, não conseguiu dominar. Tchou, André Magno. Foi lá e ficou com a bola. Entregou pro Tiaguinho. Toca no meio, Rodrigo. Pra cima da marcação do Marcos Antônio, costurou bonito. Entrega na passagem pro Luciano, penetra na grande área. Tentou o cruzamento, houve desvio. Tem escanteio pro Hulk fazer a cobrança. Aqui pelo lado esquerdo. Segundo escanteio do jogo, segundo escanteio pro Coruripe. Acho que é o Matheus Rosas que tá por ali pra fazer a cobrança. Vai novamente fazer chover o meteorito na órbita defensiva do Penedense. Aos 18 minutos deste primeiro tempo. Partiu o Matheus Rosas no meio da buvuca. Chega o corte lá atrás do Ramos. Bola dominada. Tentava o Darlison na passagem do Tesouro, né? Na passagem pro Buga, o desvio ali do Capanema. Tem lateral favorecendo ao Penedense. 18 minutos de bola rolando. Por enquanto, tudo como começou. Zero Coruripe, zero Penedense. Descubra o que é ser completão com o cartão Asso Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão, viu? Acesse, perdão, asobeneficios.com.br e peça já o seu. Olha o Buga carregando e recebendo do Tesouro. E aí ele se atrapalhou com a bola. Matheus Recife deu um tirampasso na redonda, afastou lá da zona de perigo. Léo. Marcos Antônio, Léo. Jogadores do Coruripe tentam marcar ali e dar uma pressão mais alta. Matheus Rosa se aproximando porque a bola tá nos pés do Diogo. Ele meteu o sapatão na redonda, expandou o caroço, afastou o perigo. Ramos, Marcos Antônio. Lançamento na passagem pro Tchou. Tem espaço, mas o passo foi de aquela coisa, né? Uma pedrada pro companheiro de equipe e lateral pro Hulk. E foi um momento interessante agora na construção do Coruripe, na saída de bola do Penedense. O Léo recuenta os zagueiros e aí libera os laterais. E com isso, os pontas do Coruripe ficam bem sobrecarregados defensivamente. Que acabam tendo que descer bem na marcação. E aí abre o espaço na linha do meio campo do Coruripe. E aí vem o Buga, rouba a bola e lança pro Neto. E chega o Dedé no jogo de corpo. Fintou ali o atacante, facilitando a saída do goleirão Gustavo. Que, aliás, é o capitão do Hulk, né? O Gustavo tem feito grandes jogos aí com a camisa do Coruripe. Saiu jogando curto com o Dedé. Já estica um pouco mais na frente. Olha o passo de letra de primeira do jogador. Camisa 11 do Hulk, que era o Tiaguinho. Mas aí não acompanhou a qualidade o Luciano, né? Interceptação do Elton para André Magno. No meio de dois ficou difícil. Melhor pro Penedense. É o Darlison. Fiada de bola é pra passagem do Neto. Matheus Recife vem na cobertura. A saída do Gustavo. Catou. Ficou com a redonda. Sem preocupação nenhuma ali o goleirão da equipe do Hulk. Se acompanhando a transmissão da FAF TV aqui no nosso canal no YouTube. Semifinais da Copa Lagoas 2024 Starbatch FC aqui na tela da FAF TV. Olha o Elton parar. Uma bola. Tocou na fogueira ali pro Matheus Rosas. A pressão do Buga. Mas ele conseguiu se safar ali. Dedé. Luciano de primeira. Rodrigo. A interceptação do Léo. Lateral pro Coruripe fazer a cobrança. Luciano tá caído ali fora das quatro linhas. Mas é clamando alguma coisa com a arbitragem. E do ponto de vista defensivo. Luciano. Não acho que seja interessante o Buga sair pra fazer essa pressão. Na saída de bola do Coruripe. Porque ele deixa um espaço todo nas suas costas. Que aí sobrecarrega o Léo. Que vai ter que sair da esquerda e vir fechar esse espaço. Quando o Buga avança. Então é melhor ele ficar lado a lado do Léo. Porque aí protege melhor essa linha do meu campo. E aos poucos. O Tiaguinho. Essa peça de velocidade do Coruripe. Consegue achar o espaço nessa linha do meu campo do Penedense. Olha o Neto. Roubando bola ali. Do Matheus Recife que dormiu no ponto. Nos pés do Darlison. Não conseguiu domínio. Melhor pro Wellington Pará. Pega a sobra. Faz a proteção. Foi pro chão. E aí vem a falta. Falta do Darlison. Pra cima do Wellington Pará. É o que marca o hábito da partida. O Jonathan de Souza. Gouveia. Luciano. Oi. Vamos acabar com essa curiosidade do torcedor Ribeirinho. E também do torcedor daqui de Coruripe. Eu falei que duas finais foram disputadas por essas equipes. Uma é essa. Na Copa Alagoas. E a outra. Semifinais. Semifinais. Muito obrigado por corrigir. Semifinal. Uma o Penedense venceu por 2x1. E o outro o Coruripe venceu por 3x1. Sabe quando foi? Em 2003. Na segunda divisão. O Hulk inclusive foi campeão esse ano. Vencendo 7 de setembro na final. E o Penedense ficou na semifinal. Mandando um abraço pra você. O Neilton. Ligadinho aqui. Diz que gosta muito do Rômeu. Mas tá torcendo pro Penedense. É a nossa audiência também. Na cidade de Maceió. O Neilton gosta, mas não gosta do Rômeu. É. Gosta do Rômeu. Mas como ele é regateano. Aí ele torce justamente pro time vermelho e branco. Esse hoje aqui é o Penedense. Ele tá torcendo pra cor aí o Neilton. Um abraço pra ele. Pois é, Paulo Lira. Nos pés do Marcos Antônio. Experiente Marcos Antônio. Que já atuou pela equipe do CSA. Olha o Cauã. Marcos Antônio. Darlison. Olha o passe de letra ali do Bruno Tesouro pro Buga. Que já encontra aqui aberto o Tchou. Tentou o passe de primeira na passagem do Tesouro. Foi lá e evitou a saída de bola. E enfim, tá bonita pra cima do Capanema. Deixou catando o coquinho. Lá vem o Buga. Corta a defesa do Hulk com o Matheus e esse if. Tenta a proteção ali o Léo. Consegue sair jogando com o Tchou. O jogo é bom e muito igual neste momento, Rafa. Ficou num nível de equilíbrio agora. Porque as duas equipes quando tentam construir e sair jogando desde as suas defesas. Aos poucos conseguem trabalhar a posse. Eu vinha destacando no lado do Coruripe. Aos 20 minutos foi a primeira vez que o Tiaguinho fez uma movimentação interessante. Que ele saiu da lateral, veio pra o meio. Justamente onde tem um espaço. E aí recebe o passe vindo do Dedé da linha de defesa. Então é uma jogada interessante que dá pra ser feita no lado do Coruripe. E aí porque eu falei que não é interessante o Buga sair da linha de meio pra pressionar a saída de bola do Coruripe. Porque aí se ele sai dali, deixa um espaço. E o Léo vai ter que preencher esse espaço. E aí deixa uma zona muito livre pra o Tiaguinho. Então é interessante o Buga ficar lado a lado do Léo. Porque aí o Léo vai sair nessa cobertura do Tiaguinho. Tem essa movimentação aí no lado do Coruripe. É, e aí a gente viu aí agora há pouco no detalhe, né? O árbitro chamando o Tchou e o Elton Pará. Deu pra ouvir daí, Paulo Lira? Eu, os dois estavam se estranhando. Eu achei até engraçado aqui em Alagoas, né? A gente chama jogo de rua de racha, né? E lá em Pernambuco, na minha cidade de Recife, é de pelada. E parecia uma pelada, um racha entre os dois. Inclusive o Tchou ameaçou o Capanema. Quer dizer, na verdade, o Elton Pará dizendo assim. Não, tudo bem, ele não pegou não, né, professor? Por trás não, né? Mas eu vou pegar ele, assim mesmo. Aí o árbitro Jonathan Gouveia ouviu tudo isso, chamou os dois e disse. Acabou pra vocês. Olha. Vamos ver o que é que vai acontecer. E aqui bem pertinho de mim, uma pancadaria só. O seis, Capanema. Agora sim, o Capanema pegou o tesouro. Tá se contorcendo todo aqui no gramado do Jéssio Amaral. É, mas o árbitro deu apenas lateral. Isso deixou o técnico do Penedencio, o Jélson Marcelino, uma arara. Ele saiu lá da área técnica, veio até quase a linha do meio de campo aqui, fora das quatro linhas, óbvio. Reclamar com a arbitragem, gritando muito o Jélson. Acho que o árbitro, nem o quarto árbitro, muito menos, ouviram, viu? E agora tem lateral pra cobrar o Tchouro. Capanema, Tchouro, na verdade, o Buga, Tchouro. E agora lateral pro Capanema fazer a cobrança. Passamos da marca dos 25 desse primeiro tempo. Por enquanto segue tudo igual, 0x0. Temos 26 minutos no cronômetro. Tem muita coisa pra acontecer ainda no primeiro tempo. E aí, ó, no bate-rebate, vem de lá, vem de cá. Melhor pro André Magno. Vem pela ponta, cruzamento. Eles pedem um toque na mão ali do Ramos, pedem pênalti. Mas o árbitro chama a responsabilidade, marcando apenas o escanteio pro Coruripe, Rafa. Sem o replay, acho que a bola foi no corpo. Não chega nem a pegar na mão junto ao corpo. Também acho. Totalmente no corpo, sem o replay. O replay, a gente tira essa dúvida, né? Enquanto isso, vai. Pra cobrança de escanteio, a equipe do Coruripe. Aos 27 minutos agora, do primeiro tempo. Cobrança de esquanteio. Matheus Rosas e Hélio Júnior. Melhor agora pro Hélio Júnior. Ele quem vai sozinho ali pra cobrança. Levantamento. No segundo pau, passou por todo mundo. Darlison faz o domínio na frente do Tiaguinho. Luciano chega ali na pressão. Tiaguinho toca de cabeça. Luciano também toca a bola. Faz a proteção ali. O Darlison, mais um. Tá marcando falta do Luciano. Pra cima do camisa número 10 da equipe do Penedense. E ele sai jogando. Passe a risca. Olha a bonita jogada do Marcos Antônio. Mas deu bobeira. Perdeu. Matheus Rosas. Dominou. Demorou demais. Uma eternidade pra pensar no que fazer com a bola, Rafa. E agora ele tá lá caído no chão. O Jonathan agora sim. O Jonathan vai parar pra fazer o atendimento. O Matheus Rosas número 10. Como o Paulo Leira falou na abertura da transmissão. Ele ganha essa vaga na camisa 10. O Coruripe. O Beto no DM. O Tomás no DM. E o Tiago Santos que acabou já acertando sua saída. E aí acabou sobrando esse espaço pra o Matheus Rosas nessa armação. Rafa, enquanto o jogo tá parado, vamos ver o replay daquele lance lá em que o André Magno reclamou de pênalti pra arbitragem e o árbitro marcou apenas escanteio. Tá aí ó, na tela. André Magno foi pra linha de fundo, fez o cruzamento. E a bola explodiu ali no jogador da equipe do Penedense, né? Eu confesso que ainda não consegui ver claramente. Olha, a imagem mais aberta. Foi pênalti isso, viu? Foi não? Foi no corpo? Achei que ele tava com o braço levantado, mas a bola bateu no corpo. Ainda estou na dúvida. Enquanto isso, a bola rola aqui no estádio Gerson Amaral. Aos 28 minutos de bola rolando, olha o Ramos no lançamento lá na ponta buscando a jogada com o Pedrinho. Tem a passagem do Dardison, linha de fundo. Marcação do Tiaguinho, a bola alta. Vem na grande área, o Tesouro tentava ficar com ela, mas vem a marcação ali do Hélio Júnior. Ainda Tesouro, limpou, bateu direto pela linha de fundo. Do tiro de meta pro Corulipe fazer a cobrança aos 29 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. A bola tá rolando aqui na Copa Alagoas 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. E aí você vê no detalhe o Gustavo pra fazer a cobrança do tiro de meta, sim. Teve o Nailto, Luciano, que falou do Romel, Romel Vieira. O Romel que já disputou o final do Copa Alagoas com a Aliança. Em 2022, foi vice-campeão. Do outro lado, o Jaelson, que foi campeão ano passado com o CSE. Então tem dois técnicos aí que já chegaram à decisão. No outro lado da chave tem o Alisson Dantas, que foi vice com o CEL em 2020. Então dos quatro técnicos semifinalistas, três já chegaram à decisão. É, o técnico da equipe do CSE é o que... 100% novo, novato aí. Inclusive não vai estar amanhã por causa daquele problema com a FIFA. Muito bem. Não vai poder, não foi regularizado, não entrou no BID da CBF. Amanhã não, no sábado. Amanhã não, no sábado. Hoje tá com cara de sexta. O jogo acontece às 19 horas no estádio Repelera. O primeiro jogo da outra semifinal, né? Entre CSA e Murici. Olha os pés do Capanema. Entregou de graça para o Marcos Antônio, que bate forte. E aí ele tentou ajeitar o corpo para a batida. Aí o Rodrigo tomou a frente, foi tocado, foi para o chão. O árbitro marca a falta. Dessa vez o Marcos Antônio, que gosta de reclamar barbaridade com a arbitragem, não esboçou nenhuma insatisfação, né? E 30 minutos de um jogo, apesar do nível de equilíbrio, disputa, intensidade, mas sem chances. Ninguém consegue mais fazer um domínio sobre o outro Cororipe. Começou um pouco melhor, mas agora já não é mais superior. Então é um jogo bem equilibrado. E nem o equipe conseguiu desenvolver totalmente sua armação, sua criatividade. Então tá um jogo bem travado e sem chances para nenhum lado. O jogo é bem disputado, né? Só falta aquele primor técnico, um certo aprimoramento da parte técnica, para que as equipes possam construir as jogadas que possam penetrar nas defesas adversárias aí, né, Rafa? No lado do Cororipe, encontrar um pouco mais o Tiaguinho. O problema é que se você força tanto a bola lá, acaba chamando a atenção e reforça a marcação. Mas é encontrar o Tiaguinho nessa zona do campo do espaço, nessa movimentação agora. Só que aí o Dedé errou o passo. É, Dedé. Assim não, Dedé. Assim, papai do céu, briga, Dedé. E vem a proteção ali na lateral esquerda com o Pedrinho, recuando agora para o Ramos, dando aquela velha clareada na defesa do time do técnico Gelson Marcelino. Ramos. Finge que vai dar passe, não dá? E agora sim, tentou esticar. Matheus Recife corta, corta de qualquer maneira. O Tchou tenta ficar com a bola, antecipou demais. E aí veio o Hélio Júnior, primeiro na bola dividida, o Wellington Pará ficou caído, sentindo ali no meio de campo, viu? O árbitro vai lá, marca a falta para o Cororipe, no lance subsequente. Mas o Wellington Pará, que numa bola dividida ali, acabou ficando sentido, segue caído. A gente espera que não tenha sido nada demais aí com o camisa número 5, que é um verdadeiro pitbull nessa cabeça diária da equipe do Hulk. O Wellington Pará que deu uma corrigida boa nesse setor defensivo da equipe do Cororipe. Na primeira, ele que pegou o Tchou, agora o Tchou devolveu. E acho que até o Wellington Pará valoriza um pouco mais o lance para chamar a atenção da arbitragem. Mas assim, não foi nada tão claro aí para ele estar se contorcendo tanto de dor. E no lado do Penedense, falei do Cororipe que achava um pouco mais o Tiaguinho, no lado do Penedense, forçar um pouco mais no Darlison, porque o lado esquerdo conseguiu fluir um pouco mais. E por outro lado, você tem o Tiaguinho no lado direito, que não vai recompor tanto. Então dá para encontrar um pouco mais por ali o espaço do lado do Penedense. Muito bem. E lá vem com a abrança de falta. O Wellington Pará na grande laranja, né? O círculo central do gramado já encontra na meia ali o Tiaguinho. Já gira e encontra a jogada com o Luciano. Tem a passagem do Rodrigo, prefere a devolução mais curta com o Tiaguinho. Bola cruzada, lançada na grama. Olha por ali o Buga, rapaz. Deu uma espirrada no taco com a sorte dele, que foi suficiente para desviar do André Magno. E a bola sai lá do outro lado, em lateral, para o Capanema. Fazer a cobrança pelo Alve Verde do Litoral Sul do Estado de Alagoas. Hélio Júnior, dois na sua marcação. Foi lá, prendeu a bola e o árbitro vai dar e deu bola presa, né, do Hélio Júnior. A irregularidade do jogador da equipe do Rua. 33 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Lembrando que o segundo jogo acontece no próximo domingo já. Estádio Alfredo Li, às 17 horas, lá na cidade de Penedro. A cobrança de falta, o goleiro Diogo está sem pressa, né? É o contexto, né? Ninguém vem tanto para se expor. O primeiro duelo de semifinal, de dois jogos e de volta. Então fica um jogo até morno e frio nesse primeiro tempo. Tem a intensidade das disputas, mas falta aquela vontade a mais, a iniciativa a mais. Então, até por ter um jogo da volta, as equipes hoje entram pelo menos nesses 34, 35 minutos com a postura mais cautelosa, sem forçar tanto, sem tomar tanta iniciativa, sem arriscar tanto o passe. É, eu vou provocar o Paulo Lira com base no comentário do Rafa. Paulo Lira, você falou aí que o Penedense há 11 anos não perde aqui no Gerson Amaral. Mas o Penedense tem um bom tempo que não vence o Coruripe lá no Alfredo Li. E o Coruripe tem tido vantagem jogando contra o Penedense lá em Penedo. Olha aí, que mais é esse ingrediente para apimentar essa grande semifinal, né? É, e aí o Diogo, que amarrou um pouquinho ali, porque não tem pressa, porque o segundo jogo é lá em Penedo, tem que levar isso em consideração também, né, Rafa? E até porque o regulamento é o quê? É o seguinte, o empate na soma dos dois resultados leva a disputa para pênaltis, então não tem nem aquela vantagem do gol fora. Então tem esse contexto. Olha o André Magno recebendo, tentou se livrar da marcação, na bola espincada, chega o Ramos, faz o corte, já deixou o corpo para bater ali na malícia no André Magno, a bola sai pela linha de lado, é lateral para o Hulk fazer a cobrança. E sem esse contexto de um gol fora ter uma vantagem, então deixa o jogo ainda mais travado. Então a tendência é que a partida se desenrole nesse formato, a não ser que um gol aí, uma jogada individual, ou um lance de expulsão, mude todo o contexto da partida. Olha o Matheus Rosas se livrando na marcação de dois, depois fizeram um sanduíche de Matheus Rosas, o Tchou e o Buga, o hábito está marcando falta ali na ponta esquerda, falta que favorece a equipe do Coruripe, aos 35 minutos de bola rolando, Paulo Lira, a gente está te ouvindo aí, viu? É, estou conversando justamente com o delegado da partida, porque ele perguntando para mim aqui as câmeras, foi mal aí, tá? Porque as câmeras que estão gravando nesse exato momento, e claro, os direitos autorais, os direitos de transmissões, de tudo que acontecer, direito de qualquer um, é lógico que é da FAF TV, da Federação Alagoa do Futebol, ele estava me pedindo o auxílio e eu esqueci o microfone aqui de bobeiro. Beleza pura, mestre PL, lá vem cobrança do Hulk, Matheus Rosas, levantamento, corte da defesa do Penedense. Estava ligado lá atrás, o Léo, na verdade era o Cauã, lançamento para o Tiaguinho, vem a marcação do Ramos, Tiaguinho fez a proteção, tentou o giro, ele é rápido, mas dessa vez não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de lado, lateral para o Penedense fazer a cobrança. É, já foi cobrado ali pelo Pedrinho, deixa com o Ramos, cheio de fã da zaga do Penedense, capitão da equipe Ribeirinha. É o time Alve Rubro, lá da histórica cidade, bela cidade de Penedo. Lançamento é para o Tesouro Escapulil, bateram cabeça os jogadores do Hulk, foi lá, bateu o Zecife, se recupera e por baixo faz o corte. Deu uma cochilada, mas depois acordou o Matheus Escapulil. Olha a bola sobrando com o Tesouro, dominou de frente para o crime, Dedé desequilibrado, consegue fazer o corte. Darlison, na passagem do Pedrinho, linha de fundo, bola cruzada, rasteira o Matheus Escapulil, mais uma vez no corte. Dedé de novo, agora ligou a artilharia ao time do Penedense, na boca do gol do goleiro Gustavo, numa primeira cochilada, primeiro dos dois zagueiros. Dedé e Matheus Escapulil bateram cabeça, o Bruno Tesouro ia aproveitando, Matheus Escapulil acabou que acordou, né, e conseguiu afastar. E depois, na sequência, nas tentativas do ataque da equipe Alve Rubra, o Coro Limpe conseguiu afastar o perigo. Dedé, Tiaguinho, Luciano, Aí na disputa, o Ramos junto com o André Magno, os dois foram para o chão, o bala sobrou com o Cauã. Bruno Tesouro domina, tem a passagem do Tchou, ele tocou, tocou errado, e aí a recuperação do Eli Júnior. E a falta do Buga, né, mais uma falta do Buga para cima do Matheus Rosas, é um jogo que para muito, né, são muitas faltas. Isso atrapalha, inclusive, o andamento da partida. A bola não anda. E um detalhe nessa movimentação, como você frisou, Luciano, no que o Buga sair para marcar o Matheus Rosas, aí o Eli Júnior tem que perceber essa movimentação, que o espaço está nessa zona do campo. E aí ele sair para receber nessa zona. E aí força o passe, ou do Dedé ou do Matheus Recife. Mas aí ele se movimentar para procurar esse espaço, que o Buga deixa quando avança. Mas, até como a gente tinha falado, um jogo morno, e aí um chutão bem despretensioso, o Matheus Recife acabou vacilando com o Capanema. Mas aí fica ligado. O Dedé do lado direito está até melhor nas coberturas, o Matheus Recife está vacilando um pouco nesse primeiro tempo. E olha só, com o ASO você tem médico online, 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens, viu? Acesse asobeneficios.com.br e peça já o seu. A jogada do Tiaguinho estava ligado à malícia ali. O Léo rouba a bola e toca para o Buga. O Buga tentou esticar lá na frente para o Tesouro. Acabou que devolveu o favor ao time do Coruripe. Lateral que já foi cobrado ali e fica nos pés do Wellington Pará. Um jogo muito igual nesse primeiro tempo, né? O Coruripe começou mandando no jogo, mas depois o Penedes conseguiu igualar as ações. O 0x0 ainda tem tempo, mas esse empate de momento, ele vai se mostrando justo na sua opinião, Rafa? Totalmente. Ninguém, nem teve nenhuma chance clara. Não dá para nem lembrar uma defesa, uma grande ou boa defesa do Diogo ou do Gustavo. Então está um jogo bem travado. O 0x0 é justo, sim. E mostra a dificuldade que as equipes têm e acho que não é nem dificuldade. É mais a postura. É a ideia e a intenção. É não forçar tanto o ritmo, pelo menos nesse primeiro tempo. Tem uma partida de volta, então até a intenção e a proposta é segurar mesmo o ritmo nesse primeiro tempo. É uma semifinal, pelo menos desse lado, em que ninguém é de ninguém, né? Já a outra tem um certo favoritismo ou existe um certo favoritismo entre o CSA ou o Muricy? Acho que não. Acho que está bem equilibrado e coletivamente o Muricy está superior, está em um nível superior ao CSA. Olha o toque do Bugha encontrando o Marcos Antônio. Ele tenta na passagem para o Léo. Consegue. Vem o Léo, mandou lá na beira do Rio São Francisco, na prainha, né? Vai longe, longe, longe da meta do goleiro Gustavo. Léo, para com isso, Léo. Assim, papai do céu, briga, Léo. Você vê no detalhe, retornando aí, cabeça baixa para o campo de defesa. 40 minutos deste primeiro tempo em que as equipes seguem empatando em 0x0. Como eu dizia, ninguém é de ninguém. A gente falou do favoritismo de cá, nesse duelo. Falou do favoritismo de lá, no outro duelo. E quem passar daqui, quem passar de lá, vai ter algum favorito? Depende muito do cenário do jogo. Entre as quatro equipes, entre as quatro equipes, do ponto de vista coletivo, o CSA que tem mais abaixo. Porque fez uma primeira fase bem ruim, abaixo até do Coruripe e Penedense, por exemplo. Apesar de ter ficado em quinto colocado. Porque as duas equipes entraram para brigar para não cair. Conseguiram a permanência de maneira tranquila. E o CSA, para classificar, ficou muito abaixo. E aí começa tudo do zero de novo. Mas do ponto de vista individual, aí sim, o CSA tem mais peça do que o Coruripe e Penedense. Então, esse lado individual é que pode prevalecer. Lá vem o Coruripe. Matheus Rosas recebendo do Elton Pará. Viu a marcação do Marcos Antônio. Forçou por ali, conseguiu. Até a chegada do Matheus Recife, por baixo, para mandar pela linha de lado. Em lateral, favorece ao time do Penedense. Atenção! A Copa Alagoas está na ITTV, sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar a ITTV, procure o seu provedor de internet ou acesse ittv.com.br. Escolha o seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais. Olha o Coruripe André Magno recebeu! Na hora de bater desequilibrado! Espirrou o taco, mandou pela linha de fundo. Uma chegada um pouco mais aprimoradamente construída. Na hora do vamos ver, na hora do funga-funga, no cangote da menina, o homem bota pela linha de fundo. E aí, desperdiça uma grande chance o André Magno em Rafa. Mas o detalhe da jogada é a inversão do lado. O Tiaguinho saiu do lado direito, veio para o lado esquerdo. Agora, se não dá para completar, veio para o lado esquerdo, que acho que é até o melhor lado dele. Quando ele pega, sai da lateral para o meio, vem com a perna direita por dentro. Acho que é o melhor lado para o Tiaguinho. É isso! Olha a bola cruzada, cruzada para o Tesouro, passou dele, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Corunipe. Só complementando, né, o ITTV, são mais de 100 canais e filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda, o Campeonato Sergipano, a Copa do Nordeste e muito mais. Em toque da bola ali, o Gustavo está jogando curto com o Dedé. Tem o Luciano aberto na lateral pedindo, ele prefere o toque para o parceiro de zaga aqui, que é o Matheus Esif. Vem a pressão do Bruno Tesouro, bola recuada para o Gustavo, devolução para o Matheus Esif, quando o Penedense não apertada na saída de bola do Corunipe. Olha o André Magno na disputa, bola sobra com o Matheus Rosas, tentou enfiada para o Tiaguinho, rapaz. O Buga foi lá, interceptou, passe fraco do Matheus Rosas. Darlison. E aí, devolve lá atrás para o Ramos. Darlison. Marcação de dois ali. Ele prefere o toque novamente na linha de defesa aqui com o Cauã. Vem o Buga, vem carregando. Matheus Esif se antecipa, manda para o alto, vai subir na disputa. Foi empurrado ali uma velha cama de gato do Buga e a falta está marcada em favor da equipe do Corunipe. O Buga que fica segurando a bola, o Rodrigo vai lá, toma, e o Elton Pará já coloca a redonda no chão para fazer a cobrança e sai jogando curto ali com o zagueiro Dedé na zaga central. Abre na lateral com o Luciano. Alguns desfalques têm as duas equipes, mas o Corunipe tem o desfalque do Max, que seria o jogador que dá a cadência aqui pelo lado esquerdo do Corunipe, tanto do ponto de vista defensivo como do ofensivo. Está fazendo falta o Max na equipe do Hulk? Faz, faz porque do ponto de vista ofensivo, ele junto ao Tiaguinho por aqui, por esse setor, consegue agregar muito. O Max tem uma velocidade muito boa. Olha a disputa do Tiaguinho. É, ele foi no corpo, mas o árbitro está dizendo que não foi tão no corpo assim, acabou cometendo falta e o árbitro marcando em cima do lance e falta para o Penedense cobrar. Luciano. Vai, PL. Está aí a placa subindo apenas um minutinho de acréscimo. Bem econômico, né? Toma até menos espaço na placa, né, Rafa? E quando isso, como foi o jogo? O jogo com movimentação, com poucas paradas e aí daqui a pouco completo. Olha o Tiaguinho. E a entrada do Cauã mais dura. Um carrinho frontal para cima do Matheus Rosa está caído. Vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo aí, hein? Número 3, Cauã, do time do Penedense. Pegou forte mesmo ali o camisa número 10. Até mesmo o Tiaguinho está preocupado. É o Tiaguinho que mandou do Hulk com a preocupação com o seu colega ali com a camisa número 10, o Matheus Rosas. Assistente de dentro de campo, né? O Tiaguinho. E tudo começou num passe errado ali no meio de campo, né? Em que o Coruni poderia até construir um contra-ataque mais perigoso, Rafa. E numa dessa o Cauã acaba descalibrando, acerta em cheio é expulso, muda todo o cenário do confronto. E o Cauã ganha espaço nessa equipe porque o César está machucado, o Léo é adiantado para jogar como volante. mas um pouco inseguro com o Cauã nesse lance. Aí jogar com o zagueiro amarelado é uma preocupação que passa a ter o técnico Jaelson Marcelino. Uma mudança que o Jaelson fez contra o Aliança até acho que pode ser que ele não faça até para não arriscar tanto. Mas é voltar o Léo para a posição do zagueiro e aí, por exemplo, até para deixar a equipe do ponto de vista mais ofensivo coloca, por exemplo, o Didinho e aí recua um pouco mais o Marcos Antônio para jogar como um volante. E aí o Léo como um zagueiro o Bulga mais o Marcos Antônio como volante e aí ganha mais uma peça no ataque o Didinho. É uma opção ofensiva para essa equipe do Penedense. É, e agora o Corulipe no apagar das luzes do primeiro tempo tem uma chance de quem sabe ir para os vestiários com a vantagem. Tem a cobrança de falta é uma falta de longíssima distância está muito distante da meta do goleiro Diogo mas tem a chance na bola parada o Hulk quem sabe direto ou pingadinha está ali o Hélio Júnior perto dele o Matheus Rosas que para a cobrança da falta enquanto o Diogo coloca apenas dois homens na barreira pode ser o último lance do primeiro tempo 47 minutos já inclusive ultrapassamos dos acréscimos do árbitro da partida Hélio Júnior levantamento na grande área subida lá na grande área do Hulk corta o Ramos a bola vai sobrando com o Matheus Rosas e aí o árbitro aponta o centro do gramado e apita fim de papo no primeiro tempo tudo igual no estádio Gerson Amaral zero Corulipe zero Penedes um confronto de iguais inclusive aqui né os duas equipes muito iguais como vocês observaram aí nos comentários do nosso Rafa Brito o Paulo Lira está à beira do gramado para receber aí os personagens dessa partida para falar um pouco sobre a desenvoltura dos dois times neste primeiro tempo essa é a Copa Lagoas e as semifinais né lembrando que esse é só o jogo de ida e a gente tem digamos um quarto né temos um quarto já rodado nessa partida nesse jogo de 180 minutos o primeiro aqui o segundo no próximo domingo lá no estádio Alfredo Lee em Penedor jogadores do Corulipe vão deixando o campo de jogo vão indo para a boca do túnel ali para ouvir as instruções do seu treinador técnico Romel Vieira que obviamente vai torrar um pouquinho aquela cuca dele para tentar corrigir algumas coisas no seu time e quem sabe buscar a vitória no segundo tempo assim também o fará o técnico Jelson Marcelino vamos lá Paulo Lira contigo eu chamei aqui gentilmente veio nos atender o Matheus o que você viu aí desse primeiro tempo jogo muito pegado mas de poucas ações boa noite boa noite fizemos um bom primeiro tempo é semifinal é jogo difícil sabemos que ia ser um jogo difícil a gente está impondo o nosso ritmo é jogo de detalhe quem errar vai ganhar o jogo o que é que precisa fazer o Hulk para sair vitorioso pelo menos nesse primeiro de 90 minutos então feito eu falei quem errar quem aproveitar faz o gol ganha o jogo vamos ficar com a bola tentar ficar com a bola e caprichar mais no último terço e tentar sair daqui com a vitória tá bom obrigado aí ao Matheus Rosas eu chamei aqui o camisa número 11 o tesouro se posiciona aqui por favor tesouro está aqui bem pertinho como é que você viu esse primeiro tempo jogo muito pegado é semifinal vale vaga na grande final tinha que ser assim mesmo a grande rivalidade mas como é que você viu o desempenho do Penedense nesse primeiro tempo boa noite primeiro de boa noite a gente sabia que seria um jogo difícil semifinal e o primeiro jogo aqui a gente tem que fazer uma bela partida para ter a vontade de chegar em casa e se consagrar e ir para a final então a gente sabia que isso é um jogo difícil a gente está bem focado tivemos uma oportunidade de gol infelizmente a bola não entrou nesse primeiro tempo então vamos continuar focado e com o Penedense vamos sair com um belo resultado aqui Camisa 10 o Matheus falou que é jogo de uma bola quem fizer um gol sai na vantagem para a grande final você pensa assim também? bom assim a gente sabe que o futebol agora é muito difícil então quem fizer um gol para atirar é muito difícil então espero que a gente saia fácil esse gol e que ele não possa atirar então vai ser um grande segundo tempo e espero que a gente possa sair com o resultado positivo tá bom obrigado aí o tesouro gentilmente veio atender aqui a nossa reportagem o Penedense o detalhe lá não desceu jogadores não passaram por aqui ficaram todos lá dentro do campo já fazendo administrando daqui a pouco aquela palestra já o Hulk foi aos vestiários fim de papo aqui nesse primeiro tempo intervalo de jogo ninguém é de ninguém zero a zero Luciano muito bem Paulo Lira o Bruno Tesouro disse que o Penedense teve a chance mas não conseguiu fazer você viu essa chance no primeiro tempo Rafa? acho que um chute que ele deu que foi travado o Gustavo fez uma defesa mas assim nada que levou tanto perigo não levou tanta tanto ameaça assim mas num geral um jogo muito travado com pouca iniciativa apesar da intensidade a disputa do nível competitivo mas pouca iniciativa intensidade para construir para armar buscando chegar no campo adversário então ficou um jogo muito burocrático isso e sem chance e aí a ideia das equipes até para para não se arriscar tanto acaba não também tomando a iniciativa do lado do Coruripe achei que acionou pouco o Tiaguinho é a peça que tem um desequilíbrio aí na linha ofensiva dá para ter mais passe nele mais intensidade mais ritmo nessa movimentação que o Tiaguinho sai da lateral vem para o meio ele tem espaço então a bola com mais intensidade mais rapidez para chegar nele e no lado do Penedense o Darlison pela esquerda com as descidas do Pedrinho tem levado um certo perigo acho que o Luciano defensivamente por ali está tendo um pouco mais de dificuldade então dá para forçar mais o ritmo por ali numa descida com o Pedrinho na descida com o Darlison aproximação do Marcos Antônio dá para gerar um desequilíbrio por esse setor esquerdo mas assim um jogo que as duas equipes não tomam a iniciativa e aí fica sem chance vai ser até difícil cortar aí os melhores momentos muito bem nós vamos ao intervalo final do primeiro tempo as duas equipes já foram para o Veste quer dizer o Coruripe foi para o Veste o Penedense segue dentro de campo ali todo mundo sentadinho descansando recebendo as instruções do técnico Gelson Marcelino enquanto os demais jogadores ficam ali na roda de bobo fazendo aquecimento para o caso de serem acionados pelos seus respectivos treinadores nós vamos aí a um intervalo está tudo igual zero a zero e daqui a pouquinho a gente retorna para as emoções dos 45 minutos finais desta partida de ida das semifinais da Copa Alagoas 2024 Starbet FC aqui na tela da FAF TV foi dada a largada a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o campeonato alagoano é massa 2024 essa parceria criou a Copa Maceió é massa a maior competição amadora da história da nossa cidade serão mais de 700 jogos nas categorias feminino masculino livre masculino sub 18 com premiação em dinheiro é o futebol da nossa cidade fazendo alegria de todos nós Prefeitura de Maceió o plano de saúde que você conhece agora mudou renovou mais digital mais próximo de você a Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar atendimento dedicado produtos mais flexíveis e a confiança de sempre porque tudo muda até o seu plano de saúde Smiley saúde que se renova que se renova Aço é mais vantagem como você nunca viu Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil É o completão, é o completão, é o completão Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão Tem telemedicina, assistência que é demais Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais É o completão, é o completão, é o completão Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão É o completão, é o completão, é o completão O melhor do Brasil é o cartão azul, meu irmão Estamos de volta aqui no estádio Gerson Amaral Na belíssima cidade de Coruripe, litoral sul do estado É isso, aqui no estádio Gerson Amaral As duas equipes seguem nos vestiários, né? Cada um recebendo as instruções dos seus treinadores O primeiro tempo acabou empatado em 0x0 E a pergunta para o nosso Rafael Brito é a seguinte O que é que o técnico Romel Vieira, da equipe do Coruripe E o técnico Gerson Marcelino, da equipe do Penedense Com base no que eles têm à disposição Nos seus respectivos bancos de reserva O que é que eles podem fazer para mudar a cara do jogo? Uma vez que as equipes precisam, obviamente, correr atrás do gol, da vitória E ir com a vantagem para o segundo jogo lá no próximo domingo em Penedo Luciano, só para ajudar o Rafa, o técnico Romel Vieira Convocou aqui para o vestiário, camisa número 18, o João Felipe O João Felipe que é volante de origem E aí fica uma dúvida se o Matheus Rosas volta Que tomou aquela pancada ali no intervalo E tem também uma observação aí O Rodrigo, que geralmente é ele com o João Felipe Que disputa a posição Mas acho que do lado do Coruripe eu não mexia Não mexeria, até porque tem poucas peças ofensivas na armação Então, a não ser que alguém tenha sentido alguma lesão Alguma questão aí Mas eu faria mais mudanças no posicionamento Na hora que tem a bola O Wellington Pará recua entre os dois zagueiros Entre o Dedé e o Matheus Recife O Luciano e o Capanema, eles abrem Vão para o campo ofensivo E por dentro fica o Rodrigo Na frente da defesa E o que acontece? Tanto o Hélio Júnior como o Tiaguinho Quando eles saem da lateral E vêm para o meio, oferecer com uma opção de passe Tem uma zona do campo ali que tem um espaço Para eles receberem a bola Tanto do Dedé como do Matheus Recife Então tentaria mais vezes E com maior intensidade, mais ritmo Fazer essa jogada Que aí quando a bola chegar nesse espaço Aí você vai contar com a ultrapassagem do lateral A aproximação do Matheus Rosas Que era o meu, camisa 10 Então tem algumas movimentações Que dá para pedir para fazer Sem mudar as peças Até porque tem pouca peça ofensiva no banco No lado do Penedense Aí é uma questão de postura Se o Jailson vai querer arriscar um pouco mais Para a segunda etapa Caso ele arrisque Tira o Cauã Coloca o Léo como um zagueiro De volta à posição E aí você tem peças ofensivas Tem o Nito, tem o Didinho São jogadores que oferecem ofensivamente E aí você fecha o meio campo Com o Buga, Marcos Antônio e o Darlison E aí reforça o ataque Se o Jailson quiser apertar um pouco mais O ritmo da equipe Dá para fazer uma mudança nesse sentido E em observação Defensivamente o Coruripe não sofreu tanto Até porque o Penedense não apertou Mas acho que o Luciano pela direita Quando tem alguma bola em profundidade Em velocidade Ele está demorando a fechar Para recompor junto à linha de defesa E nisso quem sobe no Penedense pela esquerda Ou o Darlison ou o Pedrinho Sobe com liberdade E aí quando a bola vem um cruzamento para a área Aí pode chegar tanto o centroavante e o Neto O Tesouro para finalizar Mas o Luciano defensivamente Acho que está um pouco desconectado Nessa linha defensiva Mas no Coruripe não mexeria nas peças Mas na postura No Penedense acho que dá para arriscar um pouco mais Tirando o Cauã Muito bem Mas vamos novamente a um intervalo Perdão Vamos novamente a um intervalo E daqui a pouquinho a gente retorna em definitivo Para as emoções do segundo tempo De Coruripe e Penedense Por enquanto aqui no Gesso Amaral Segue empatado em 0x0 Semifinal Copa Alagoas 2024 Starbet FC Aqui na tela da FAF TV Foi dada a largada A Federação Alagoana de Futebol Passou a bola para a Prefeitura de Maceió Que vestiu a camisa e entrou em campo Para apoiar o Campeonato Alagoano É massa 2024 Essa parceria criou a Copa Maceió É massa A maior competição amadora da história Da nossa cidade Serão mais de 700 jogos Nas categorias Feminino Masculino Livre Masculino Sub-18 Com premiação em dinheiro É o futebol da nossa cidade Fazendo alegria de todos nós Prefeitura de Maceió O plano de saúde que você conhece Agora mudou Renovou Mais digital Mais próximo de você A Smiley Saúde chegou em 2024 Para renovar Atendimento dedicado Produtos mais flexíveis E a confiança de sempre Porque tudo muda Até o seu plano de saúde Smiley Saúde que se renova Saúde que se renova A sua mais vantagem Como você nunca viu Benefício de verdade É o melhor cartão do Brasil É o completão É o completão É o completão Cartão azul Tem de tudo É benefício de montão Tem telemedicina Assistência Quer demais Descontos E cashback Tem prêmios E muito mais É o completão É o completão É o completão Cartão azul Tem de tudo É benefício de montão É o completão É o completão É o completão O melhor do Brasil É o cartão azul Meu irmão Foi dada a largada A Federação Alagoana De Futebol Passou a bola Para a Prefeitura De Maceió Que vestiu a camisa E entrou em campo Para apoiar o campeonato Alagoano É massa 2024 Essa parceria Criou a Copa Maceió É massa A maior competição Amadora da história É da nossa cidade Serão mais de 700 jogos Nas categorias Feminino Masculino Livre Masculino Sub-18 Com premiação Em dinheiro É o futebol Da nossa cidade Fazendo alegria De todos nós Prefeitura De Maceió O plano de saúde Que você conhece Agora mudou Renovou Mais digital Mais próximo de você A Smiley Saúde Chegou em 2024 Para renovar Atendimento dedicado Produtos mais flexíveis E a confiança de sempre Porque tudo muda Até o seu plano de saúde Smiley Saúde que se renova E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vai ficar muito mais dependente do Tiaguinho e do Hélio Júnior, que a gente conversando aqui tá bem apagado, então vai ser forçar mais, ganho um pouco mais de marcação no meu campo, mas do ponto de vista de criatividade, não ganha tanto assim acabar perdendo. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido amigo Gerilson Pierre lá de Arapiraca, mas que tá por aqui rapaz, acompanhando o jogo Gerilson Pierre, esse é fera, um abraço aí pro meu querido amigo Gerilson Pierre, aproveitando mandando um abraço lá o Eliel tá lá em Olho d'Água das Flores no povoado Bananeira, junto da Dona Leonete, sua mãe, da sua esposa Geice, todas de olho na telinha, menos a bebezinha do casal, a filhinha do nosso querido amigo Eliel, a Milena que já dormiu, obviamente um grande abraço aí pra essa gente boa do nosso querido sertão alagoano é isso, né Eliel tá certo, deixar a bebê dormir, Dona Geice é que não deixa, né é isso se não se dependesse dele, ela tava assistindo o jogo também aí seria mais uma pessoinha na nossa audiência Oi Pelli aproveitando aqueles abraços pro sertão, também mandar pro André Henrique, né nosso companheiro, que agora virou árbitro, e outros, né professor Inon, Manuel lá do céu, a rapaziada todo mundo ligado também aqui na FAF tudo gente boníssima, né e o Penedense não muda pra esse segundo tempo, tá o Penedense vem, é o mesmo que encerrou o primeiro tempo técnico Gelson Marcelino acho que a equipe foi bem no primeiro tempo você concorda com ele? Nem acho, nem é tanto por isso é mais pelo cenário do jogo pra não se expor tanto se você acaba já atirando por exemplo, fazendo uma mudança pra colocar mais uma peça ofensiva se expõe um pouco então pela ideia de jogo tem um jogo da volta então acaba que ir jogando muito mais pelo regulamento que propriamente pra tomar iniciativa já sair daqui com a vantagem É isso, tá tudo pronto vai rolar a bola pro segundo tempo o árbitro já ajusta o seu cronômetro quem vai dar a saída é a equipe dona da casa o Alvi Verde do Litoral Sul o Hulk Praiano a equipe do Corunip o time do Penedense é ligado aí obviamente pra tentar tomar essa bola e já partir com tudo pra cima do goleiro Gustavo o apito soou a bola rolou pro segundo tempo é o time do Corunip que troca a figurinha Dedé Matheus Recife aqui no meio pra receber o Wellington Pará Luciano fechou a porta o Darlison lateral pro Hulk e já pra desenhar esse Corunip com a mudança o Hélio Júnior assume mais um papel como meia um centralizado com um 10 o João Felipe aberto na direita o Tiaguinho aberto na esquerda e aí o passe tentava centralizar olha o Tiaguinho quase fica com essa bola ficou na verdade né se livrou da marcação do tesouro deu aquela velha costurada fica com a redonda ali o Tiaguinho o Wellington Pará tem aberto aqui o Luciano pela direita preferiu um toque mais curto centralizado Matheus Recife e agora tem a passagem pelo Dedé Dedé toca mais a frente tentou domínio o time do Corunip o João Felipe foi pro chão o Luciano vai lá na proteção ali do Pedrinho toca pro Ramos na bola dividida o André Magno aí o Rodrigo o toque por último da bola foi do Pedrinho é lateral pro Corunip mas a dividida foi forte viu do Ramos com o André Magno e o André Magno tá sentindo não é brincadeira não viu eu acho que tá levando a mão ao joelho direito espero que não tenha sido nada demais mas a dividida foi forte do Ramos ali com o André Magno Luciano Oi PN você indagou né aproveitando que a bola parada eu fui mais uma vez lá procurar o nosso amigo o Júnior Penedense pra responder aquela pergunta porque você falou o seguinte quando eu passei os números dos jogos você disse olha o Cururipe tem 12 vitórias o Cururipe é bem mais novo vai na bola olha aí a jogada do Hulk o Rodrigo tentava lá na ponta a bola sai pela linha de fundo a tiro de meta pro Diogo tem 12 vitórias o Penedense tem 6 vitórias o Penedense é muito mais antigo é o clube mais antigo do nosso estado aí ele me mandou aqui uma lista como você bem disse há um espaçamento de confrontos aquele de 2003 foi o primeiro na semifinal da segunda divisão depois jogaram em 2005 2006 2007 aí pulou pra 2010 depois pulou pra 2012 aí jogou 12, 13, 14, 15 de 15 passou pra 22 e de 22 pra 24 ou seja há uma lacuna realmente de confrontos entre o Penedense e o Cururipe fui matar a curiosidade do torcedor porque você levantou essa leve e a gente agradece mais uma vez ao Júnior Penedense e toda a rapaziada do Dance Shop que estão curtindo o jogão de bola na semifinal da Copa Lagoas é agora a gente gostaria também de saber como são os confrontos quando acontecem lá no estádio Alfredo Li tá mais um desafio pro Júnior pra Lagoas bora lá Júnior trabalhar aqui pra fazer vamos trabalhar olha a bola lançada Hélio Júnior quase na interceptação chegou o Cauã tocou pro Buga Tesouro Buga na costura aí o Tesouro tenta conduzir vem a marcação de perto ali do Ellington Pará vem a caça conseguiu o passo pro Buga e aí perdeu o bola o Buga recuperação do Cururipe olha o toque era pro Tiaguinho mas não estão conseguindo acertar esse passe pra o velocista quando se tem espaço Rafa e nisso acaba perdendo a grande chance ser grande oportunidade no jogo contra o céu que foi um cenário do Cururipe com dificuldade em armar até pelo gramado foi um jogo totalmente em velocidade é com você Luciano? e lá vem o Penedense tesouro na ponta e a marcação do Capanema no jogo lá em Olho d'Água pela dificuldade de criação o Cururipe acabou sobressaindo pelo jogo em velocidade e nisso o Tiaguinho foi bem explorado então perder um lançamento como esse é até perder uma grande chance de criação de jogada então não dá pra desperdiçar essas oportunidades que o Tiaguinho aparecer livre Pedrinho na dividida com o Rodrigo tá marcando falta do número 8 do Cururipe pra cima do número meia dúzia do Penedense falta que já foi cobrada a bola passa pelos pés do Cauã já distribuindo com buga lá pelo lado direito passa pro tesouro a marcação do Tiaguinho bola chega nos pés do Tchou recuando agora pra o Cauã e o Ramos sozinho aqui pra receber com fogo Ramos passa mais a frente adiantado pro Darson tentou girar coloca entre as canetas do Rodrigo ainda Darson com arredondo lançamento Dedé interceptando e aí o Matheus Recife toca pra o Luciano que recebe o passe do João Felipe e aí na jogada fecha a porta por Baixo Léo cedendo o lateral pro Hulk quatro minutos de bola rolando segundo tempo zero a zero aqui no estádio Gerson Amaral você é ligado em qualquer lugar do planeta na FAF TV acompanhando os jogos da Copa Lagoas no Youtube olha o lançamento do Capanema ele busca o Hélio Júnior se antecipa ali o Cauã toca por último da bola segue escanteio pro Hulk cobrar lá pelo lado esquerdo Hélio Júnior já tá por lá ele mesmo vai ficar por ali pra efetuar a cobrança mandar essa bola alçada na grande área do time do Penedense como eu costumo dizer vai fazer chover meteorito na órbita defensiva da equipe Alvi Rubra do Baixo São Francisco Tiaguinho se aproxima pra tentar uma jogada ele que é baixinho e obriga o Tchou a segui-lo ali vai pra cobrança do córner o Tiaguinho né se posiciona deixou a bola pro Hélio Júnior levantamento na grande área e a bola passou pelo André Magno afasta a zaga do Penedense foi lá o Dedé brigou ela sobra com o Tchou tenta engatar o contra-ataque Wellington parar com a redonda Bruno Tesouro segue a espreita e o Gustavo toca curto ali pro Matheus Recife o último grande confronto Penedense Coruripe lá em Penedo foi pela segunda divisão em 2022 na semifinal Coruripe vence por 2 a 0 e praticamente encaminha a classificação pra final daquela segunda divisão no jogo de volta aqui foi 0 a 0 então o último grande confronto em Penedo foi pela segunda divisão em 2022 no dia 26 de junho de 2022 Alagoano da primeira divisão Penedense 0 Coruripe 2 e olha aí a tentativa do Penedense quem segue com ela ali é o Capanema entregou pro Neto tentava se livrar da marcação Rodrigo esticou o Canelão abriu a cancela e rouba a bola lançamento pra velocidade do Thiaguinho a chance do Hulk penetra na grande área o Thiaguinho na hora de finalizar vem o desvio o Cal 1 providencial pra fazer o corte pela linha de fundo o lançamento mais perigoso ele que é velocista se dão espaço e a bola chega pode complicar pra essa defesa do Penedense Rafa e o problema é que o Thiaguinho acaba demorando muito no que definir se chuta se faz o cruzamento se dribla se pega o domínio pra ir pra cima e acaba perdendo a grande chance mas bola em velocidade com o Thiaguinho é sempre o perigo e lá vem o próprio Thiaguinho deixou pro Helio Júnior cobrança de esquenteio pelo lado esquerdo levantamento no meio da buvuca passou o André Magno se recupera lá atrás a defesa do Penedense com o Pedrinho fez o corte bola nos pés do Dedé estica o passe a frente pro Capanema deixa com o André Magno a penetração do Helio Júnior passe de primeira na ponta direita cruzamento André Magno tentou por baixo na bola dividida ela quase vai lá viu levou sorte o Penedense aliás leva sorte desde que da primeira jogada do Thiaguinho a equipe do Penedense olha a chegada do Helio Júnior cruzou na conta e aí na bola dividida fiquei até com dúvida se não foi tocada por último por um jogador do Penedense seria escanteio pro Coruripe goleiro Diogo agora fica caído sentindo dores ali mas já tá de pé o goleirão passando sufoco neste momento da partida do Penedense Rafa duas boas chegadas pelo lado esquerdo com o Thiaguinho a aproximação do Helio Júnior e o Tchou com dificuldade eu havia falado que era o lateral direito do Coruripe Luciano que às vezes tem um pouco de dificuldade nessa bola em velocidade agora o Tchou também apresentou lá do Penedense e aí com o Thiaguinho nas costas a aproximação do Helio Júnior e nesses sete oito minutos Coruripe ameaça o que não ameaçou no primeiro tempo como todo olha o domínio pelo menos tentou o João Felipe o Marcos Antônio toca na bola ela sobra aqui com o Pedrinho e olha só bola rolando na Copa Alagoas e a galera vibrando com apoio da Prefeitura de Maceió cidade de todos nós bola sai lateral para o Coruripe que começa a gostar do jogo começa a pressionar um pouco mais inclusive a criar chances e o torcedor com isso se empolga lateral para o Coruripe cobrar Luciano a subida de cabeça lá atrás tentou André Magno o toque por último do Pedrinho tem lateral para o Penedense o André Magno reclama diz que foi segurado pelo Pedrinho mas o árbitro só marca a lateral e é o Luciano que vem para a cobrança pela ponta direita já cobra já deixa ali com o Rodrigo Luciano bola cruzada do desvio do Pedrinho na verdade do Ramos e atentando o André Magno na verdade quem vinha por ali era o Hélio Júnior tentou de bicicleta acabou furando o pneu mas se pega seria risco para o goleiro Diogo Marcos Antônio ali ajeitando sua chuteira o Diogo pede para esperar e o árbitro vai na do Diogo vai repor a bola em jogo sobra de cabeça ali o Wellington para bola sobra com o Troll domina no peito coloca na grama já clareia aqui no lado esquerdo com o Marcos Antônio marcação de João Felipe a distância a bola chegou nos pés do Troll enfiada de bola para a passagem do Pedrinho antecipação do Luciano rouba a bola ficou com o Wellington para entrega para o João Felipe por elevação para a passagem do Luciano na dividida com o Ramos a bola sai pela linha de lado saiu faísca ali viu Ramos e Luciano e o Luciano ficou sentindo tem lateral para o Corunip cobrar mas o técnico do Corunip o Romeu Vieira está ali a todo momento a todo momento perdão no ouvido do assistente 1 o Juan Luiz de Barros reclamando da chegada mais dura do Ramos foi dura mesmo o Ramos ele tem essas chegadas desproporcionais se o árbitro não fica ligado deixa passar e a resposta já está aqui viu lá no Alfredo Lee vou dar um spoiler antes desse ataque o Corunip tem vantagem daqui a pouco eu passo os números pois é o Júnior ajudando mais uma vez a nossa transmissão tem um jogão em destaque em 2014 também vou contar essa história porque o Júnior me contou essa história aqui isso é para quem entende historiador é historiador e quanto mais informações melhor para o nosso telespectador nosso assinante que fica aí assistindo e vendo tudo o que está acontecendo na Copa Lagoas no futebol enquanto isso lá vem lateral para o Hulk Luciano na área sobe de cabeça André Magno na bola disputada Ramos sobe de cabeça vai sobrando com o Luciano aqui protege e ganha novo arremesso manual Corunip aos 11 minutos deste segundo tempo um princípio de estranhamento ali do Darlison o João Felipe tirou ele da parada e aí o Luciano vem tomar distância em relação à linha lateral para tentar mandar na grande área na cobrança do arremesso manual está aí no detalhe o Luciano vai para a cobrança tenta buscar o André Magno aspa de cabeça para trás quase chegou ali o Júnior o Diogo estava ligado roubou bola ficou com ela e aí veio o Capanema para tomar do tesouro que ficou sentindo Capanema entregando com Wellington Pará tenta esticar com Capanema interceptação do Tchou entregando agora para o Léo dando uma clareada para o Cauã que espana o caroço afasta o perigo na defesa do Penedense e aí vem o impedimento do Bruno Tesouro e o Corunip já repõe a bola em jogo com pressa Tiaguinho na triangulação devolução para o Tiaguinho na disputa com o Tchou e aí veio a carga por trás comete falta o Tiaguinho jogo lateral do Penedense para o chão o árbitro ligado marca a falta para a equipe Alvi Rubra aos 12 minutos deste segundo tempo tudo igual 0 a 0 12 minutos que o Penedense não respira porque é pressionado não consegue segurar a bola no ataque é até um cenário um pouco parecido do começo da partida do primeiro tempo o Corunip pressionando um pouco mais a diferença é que já saiu uma chance clara que foi aquela com o André Magno mas dá para o Jael pensar mudanças para ter resposta não dá para ficar todo o tempo sem respirar já são 3 minutos agora o que o Penedense não respira tanto não tem a bola e sofre com as descidas do Corunip as duas equipes que já se enfrentaram nesta temporada pelo campeonato alagoano Corunip e Penedense jogaram aqui mesmo no estádio Gesso Amaral e aquele jogo terminou empatado em 0 a 0 e eu estava ao seu lado é isso aí e deixa eu passar os números aproveitando que a bola está ali quando eu disse que o Corunip tinha vantagem era só em gols viu Luciano 15 gols contra 14 lá no Alfredo Lee porque em jogo em bola rolando 5 vitórias para o Penedense 5 vitórias para o Corunip e 3 empates esse é o retrospecto de lá do palco Ribeirinho então de certa forma é vantagem ainda assim né porque é o critério de desempate né Pelli é por primeira vitória mas chegando tudo empatado vai bater lá pois é e se a gente for analisar também nesse retrospecto a última vitória das duas equipes jogando no Alfredo Lee é da equipe do Corunip então é por isso que o Penedense também não pode ir com essa confiança toda para o jogo de volta porque no retrospecto além de todas as igualdades nos critérios de desempate o Corunip marcou mais gols lá inclusive é o detentor da última vitória nesse confronto lá no estádio Alfredo Lee e a última derrota do Hulk do Corunip foi em 2012 é há muito tempo inclusive né são mais de uma década 12 anos aí e aí o Corunip tenta ficar com a bola no bate rebate melhor para o time do Penedense que tem um lateral para cobrar aqui rente a linha de fundo são ingredientes para outra partida que acontece no próximo domingo que vai apontar o primeiro finalista da Copa Alagoas Tarbef é alguns 12 né alguns 12 ingredientes porque o principal é o resultado desse jogo aqui que ainda está rolando dependendo do que aconteça afasta a defesa do Hulk tenta ficar com ela no campo de ataque o time do Penedense olha o Pedrinho vem o Luciano faz a proteção escolta a redonda toca mais atrás afasta o perigo lá atrás o Rodrigo ela sobra com o André Magno rouba a bola o Léo deixa com o Ramos tenta virar o jogo lá pela ponta bola sobra com o Bruno Bruno Tesouro domina o Tesouro tá errada a marcação do Hulk por ali Bruno Tesouro vai arriscar no meio da rua bateu o roupa o Gustavo mas conseguiu fazer a defesa olha o Tchou no cruzamento o rasteiro para o Gustavo defender e com pressa já ligar para o Tiaguinho olha a chegada do Cauã tem lateral para o Hulk cobrar inteligente goleiro Gustavo depois de salvar o Coruripe em dois momentos ali tentou ligar um contra-ataque se essa bola passa para o Tiaguinho ele ia pegar a defesa do Penedense totalmente desguarnecida 15 minutos de bola rolando o segundo tempo 0 a 0 o jogo fica melhor nesse começo de segundo tempo hein Felipe ou perdão Rafael porque foi tão abaixo no primeiro sem chance que qualquer movimentação iniciativa que qualquer um dos lados tivessem ia dar uma emoção e aí foi o que aconteceu e foi importante essa chegada porque aí o Penedense responde a esse bom começo do Coruripe mas o jogo ainda assim apesar dessas chegadas é muito mais no ímpeto na bola trabalhada movimentação organização ofensiva ainda não está o jogo fluindo tão bem é isso e agora tem o impedimento do ataque do Hulk o Penedense tem pressa nenhuma de repor a bola em jogo é o Cauã quem vai tocar na bola e deixar com o Léo Cauã lançamento à frente interceptação é do Tiaguinho Tiaguinho vem na jogada pessoal coloca centralizado Wellington Pará enfiada de bola de primeira era para o João Felipe chega o Ramos mais uma vez com uma certa força desproporcional o Ramos é daquele jeito cada enxadado uma minhoca do pescoço para baixo tudo é canela Paulo Lira só chega assim é e aí ele cede o escanteio para o Hulk fazer a cobrança aos 16 da etapa complementar na verdade é lateral Luciano por ali pertinho dele o Wellington Pará aí o Rômio diz não cobra não espera aí e está chamando os jogadores que estão na área para se aproximarem ali do Luciano e aí você vê no detalhe Luciano toma distância manda lá na grande área a subida cabeceia para trás Marcos Antônio mete um balão na bola faz o perigo na bola dividida melhor para o time do Penedense Darlison e aí vem o Recife toma frente Rodrigo também Luciano e agora o Wellington Pará Rodrigo dominando tentava a devolução a interceptação foi do Pedrinho já liga com o Neto e aí o Matheus Recife vai lá rapaz meteu o pezão na bola e diz daqui você no Tasca meu pai do céu bola nos pés do Capanema já adianta lá com o Tiaguinho olha para o Wellington eita para o Wellington Pará teve que ser puxado e para o chão para o árbitro marcar a falta ele já estava afintando até o vento ali o Wellington Pará viu aos 17 minutos deste segundo tempo Corunipe nesse momento ocupa todo o espaço do campo defensivo do Penedense apenas os dois zagueiros abaixo da linha divisória e agora o Dedé também no campo de ataque entregando para o João Felipe girou bonito se livra da marcação entregou para o Luciano bola cruzada fecha Porto Léo e coloca a bola pela última linha tem nesse canteio para cobrar o Hulk Praiano com o Luciano na verdade o Hélio Júnior para ajeitar a bola com carinho aqui na ponta ele vai para fazer chover meteorito ali na órbita da equipe do Penedense Hélio Júnior pouca distância da bola antena ligada o árbitro reparando toda a movimentação na grande área Hélio Júnior levantamento fechado Diogo de soco para afastar Hélio Júnior tentou domínio não foi legal domínio ele foi lá ainda na bola dividida junto com o Ramos e vai tomar cartão amarelo o jogador do Coruripe Paulo Lira o segundo do jogo o primeiro foi para o Cauã zagueiro do Penedense no primeiro tempo camisa número 3 e agora merecido demais parou um ataque promissor o Hélio Júnior camisa número 7 do Coruripe cartão amarelo para ele aí a bola chegou nos pés do Marcos Antônio que vai carregando tenta enfiar dela na ponta Bruno para receber Bruno Tess já domina o Tiaguinho protege entrega na grande área com o Matheus Recife que entrega ouro bandido melhor para o Buga agora o Bruno Tesouro na verdade era o Tchou se esforçou por lá o Coruripe consegue roubar a bola vem com o Tiaguinho passa mais a frente ali para o André Magno se antecipa o Buga rouba a bola e deixa com o Bruno Tesouro Penedenço do campo de ataque o passe aqui pelo lado direito se esforça totalmente o Pedrinho evita a saída tenta enfiada lá no comando corte do zagueiro Dedé a bola sobra com o Léo domina o Tesouro Tchou Buga corta bonito se livra da marcação e o Tiaguinho fechando a porta olha o Darnison se livrando o Matheus Recife a batida direto pela linha de fundo uma jogada perigosa do número 10 da equipe do Penedense por pouco não abre o placar aos 20 minutos deste segundo tempo em que o técnico Jair Elson já movimenta ali seu banco de reservas e muito provavelmente vai pintar substituição na equipe Penedense você que se liga com a gente atenção com o cartão ASO é benefício de montão acesse o site asobeneficios.com.br e descubro que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil jogador do Penedense segue que aí me parece o tesouro ali Paulo Lira é verdade né e o Jair está meio confuso indeciso porque mandou o Didinho camisa 18 atacante e o Vitor Alagoano 14 vir pra cá pra substituição daqui a pouco chamou os dois de volta daqui a pouco veio só o Vitor aí o tesouro caiu lá ele chamou o Vitor de novo pro banco e você tinha até anunciado vai mudar o Jaelson vai e vai agora quem vai entrar tá meio uma incógnita porque os dois estão lá ainda no banco de reservas ser ou não ser eis a questão e aí vai sendo carregado para fora das quatro linhas pelos maqueiros do estádio Gerson Amaral camisa número 11 tesouro e agora sim a movimentação pra substituição nosso Paulo Lira quem vai fazer a confirmação de quem entra e quem sai aí decifrando esse enigma do técnico Gerson Marcelino vai que é tua pele é o Neto camisa número 9 né entre o 14 Vitor Alagoano e o Didinho tá por ali e o auxiliar dele veio conversar sai o 11 sai o tesouro entra o Didinho com a camisa 18 então as duas alterações vão ser feitas nesse exato momento Vitor então ele troca os a dupla de ataque e o que você acha dessa substituição Rafa? um centroavante por outro o Neto tava realmente abaixo aí coloca o Vitor e o detalhe o Vitor era o titular acabou indo pro banco depois de jogo contra a Aliança que o Neto entrou fez o gol da vitória e aí houve essa inversão mas aí o Vitor volta a jogar nesse segundo tempo e e no lado direito o Didinho entra com uma peça de velocidade pra pra retomar o fôlego o tesouro até fez um bom primeiro tempo mas perdeu um pouco o ritmo e aí você retoma o fôlego na proposta posicionamento tático não muda tanto o desenho é praticamente o mesmo e a enfiada de bola tentando buscar ali o Vitor Alagoano corte do Matheus Recife buga a risca com o Vitor Alagoano coloca a redonda no chão vem Matheus Recife de novo rapaz se recuperando ali bola nos pés do Gustavo que sai jogando aqui pelo lado direito de defesa com o Luciano 22 minutos de bola rolando segundo tempo semifinais do campeonato da Copa Alagoas 2024 Starbet FC por enquanto aqui no Gesso Amaral essa partida de ida segue empatada em 0x0 olha o Tiaguinho finta pra cima do Tchou vem a marcação do Didinho ele entrega ali pro Hélio Júnior que se livra da marcação do Bulga tentou a devolução ali pro Tiaguinho o corte é do Léo e a bola sai em lateral pro Corulipo fazer a cobrança aí a confirmação da substituição saindo o Vitor Alagoano quer dizer saindo o Neto pra entrada do Vitor Alagoano olha o Didinho tentou a triangulação perde bola recuperação é do Hélio Júnior tentou do meio da rua Hélio Júnior direto pela linha de fundo foi fominha né tinha espaço pra trabalhar a bola ali o Hélio Júnior tinha como fazer melhor agora um detalhe interessante da movimentação do Penedense é o Darlison originalmente tá aberto na esquerda o Marcos Antônio é mais como um meia centralizado o Didinho agora tá aberto pela direita mas o Darlison vem saindo desse lado esquerdo indo pra o meio e naquela jogadaça que ele fez a primeira grande chance do Penedense o detalhe é esse é ele procurando as costas dos volantes do Coruripe e aí ele recebe o passo com liberdade e aí foi uma jogadaça do Darlison e aí o Diogo cobra o tiro de meta o Vitor Alagoando toca de cabeça mas o Coruripe se recupera no setor de defesa olha o lançamento tentou o André Magno desvia de cabeça a bola vai sobrando com o Chou rifa lá pro alto também subiu o Léo também de cabeça melhor pro Wellington parar na verdade o Rodrigo já abre na esquerda agora com o Tiaguinho Tiaguinho encontra o passo pro Matheus Recife que recua ali pro goleiro Gustavo Dedé tem o passo pro Luciano o lançamento pro João Felipe se antecipa o Ramos ligado pra afastar Léo o André Magno da disputa ele domina quase finta ali o Ramos que conseguiu se recuperar e já liga com o Marcos Antônio Coruripe se recupera novamente Marcos Antônio bola dividida ainda Marcos Antônio fez a proteção até a bola sair pela linha de lado em lateral pro Hulk tem pressa aí o Wellington parar pedia pro André Magno infiltrar ele não infiltrou os dois discutem a distância eu não sei Luciano se o se o tesouro sentiu alguma coisa lesão, desgaste mas acho que a melhor mudança seria a entrada do do Didinho na vaga do Marcos Antônio porque aí você centralizaria o Darlison deixaria o tesouro e o Didinho aberto o Marcos Antônio já baixou um pouquinho a intensidade nesse segundo tempo cobrança de arremesso manual do Pedrinho aí o Dedé toca de cabeça chega o Matheus Recife rifa a bola no campo de ataque subida do Buga Vitor Alagoando vem a carga por trás ali do Matheus Recife a falta tá marcada pro time do Penedense 25 segundo tempo 0 a 0 cobrança de falta do Penedense aqui na região do meio de campo é o Léo toca curto aberto Marcos Antônio e vem o Rodrigo jogando muito bem o Rodrigo aliás nessa interceptação nessa caça de marcação no meio de campo Pedrinho vai pra cobrança do lateral busca a jogada com Marcos Antônio protegeu girou João Felipe vem na marcação ainda Marcos Antônio está dizendo que a falta do João Felipe tem uma falta pra cobrar lá na ponta esquerda o Penedense uma falta um escanteio de mangas não tão curtas assim porque é quase no quarto de círculo ali próximo sábado tem o segundo jogo o segundo confronto dessas semifinais o CSA recebendo a equipe do Muricy no estádio Repelé às 17 horas às 19 horas perdão e o jogo de volta dessas duas equipes aqui acontece no domingo às 17 horas no estádio Alfredo Lee lá em Penedo cobrança de falta vem dos pés do Darley jogadores de defesa do Coruripe ligados ali o Vítor Alagoano na movimentação pra cima da marcação do Rodrigo levantamento Gustavo sai pra espalmar a bola ia sobrando com o Tiaguinho o Pedrinho conseguiu tocar a bola entrega com o Bulga tenta o cruzamento da grande área Matheus Recife espando o caroço mas ninguém do Coruripe por ali apenas pra afastar da boca do gol Ramos entrega curto com o Tchol passo mais adiantado se antecipa o Matheus Recife mas a bola sobra com o Bulga que é tocado vai pro chão e o árbitro marca a falta pro Penedense olha só a Copa Alagoas está na ITTV sendo transmitida para 23 estados do Brasil para assinar a ITTV procure o seu provedor de internet ou acesse ittv.com.br escolha o seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais são mais de 100 canais e filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser e ainda campeonato sergipano Copa do Nordeste e muito mais cobrança de falta do Penedense o Marcos Antônio está com alguma coisa ali solta está sendo ajudado até por um jogador do Coruripe obviamente que daqui a gente não vai saber do que se trata agora sim a chuteira nossas câmeras foram buscar show de imagens nossas câmeras foram buscar e desvendar todo esse mistério não parece nem que é a chuteira dele que ele está com chuteira azul está tentando desatar a chuteira me parece que do jogador da equipe do Coruripe não sei se é o João Felipe tirando o nó com a boca ainda mais esse é o famoso nó cego aquele que não passa nem vento deve estar muito cheirosa essa chuteira para colocar o cadastro na boca arrume outra é o Matheus Recife acho que foi na hora da dividida ali com o Bugha e aí o Matheus tem que sair do campo não pode ficar sem chuteira dentro do campo e para trocar a chuteira tem que sair do campo necessariamente dependente se ele não conseguir colocar daquele jeito ele tem que sair porque não pode ficar sem chuteira dentro do campo pois aí a questão é que ele é um zagueiro e é o cara que está cortando tudo ali na defesa do Coruripe se ele sai o Coruripe vai ficar desguarnecido e vai sair para tentar solucionar o problema da chuteira me parece que pelo menos o nó cego ou não o Thiaguinho chegou até aqui falou com o roupeiro vai correndo no vestiário pega a chuteira do Matheus aí ele desceu a escada aqui que parecia um trem bala será que o árbitro vai esperar a entrada do Matheus Recife para autorizar a cobrança da falta não né lá vem Marcos Antônio para a cobrança Coruripe com seu zagueiro ali fora de campo Marcos Antônio na jogada ensaiada para o Darlison Helio Júnior mete a sapatada na redonda espama o caroço afasta o perigo e ainda está lá do outro lado o Matheus Recife isso não é chuteira é um cofre rapaz que cadarço esse hein e agora ele pede autorização do árbitro conseguiu finalmente aleluia ô coisa Matheus Recife e aí vem cobrança do arremesso manual Marcos Antônio coloca na grande área o toque de cabeça é dele próprio Matheus Recife na disputa ali com o Vitor Alagoano a bola sai pela linha de fundo tem escanteio para o Hulk fazer a cobrança e vai pintar substituição no Hulk daqui a pouquinho me sopraram aqui no ouvido Paulo Lira o que? que vai ter substituição e eu estou vendo estava esperando só você para falar do escanteio ali é o João Anderson com a camisa número 20 é tem cobrança de escanteio levantamento chutou tudo a bola também mas quase que não chuta a bola o Marcos Antônio levantou até poeira ali na hora da cobrança de escanteio substituição no Hulk em forma camisa número 9 9 André Magno André Magno com a 9 deixando o campo o João Anderson com a 20 e a outra mudança agora já está indo lá para o camisa número 4 para o Matheus Recife com certeza ele vai trocar a chuteira será que ele não já solucionou se o problema era o cadarço e ele conseguiu desatar o nó e recolocá-la no pé aí vai estar tudo bem olha rapaz mostrou todas as travas da chuteira ali o Vitor Alagoano na tentativa com o Dedé a bola sobra com o Didinho a finalização a bola explode ali no Capanema e os jogadores estão reclamando com a arbitragem por aquilo que eu falei das travas da chuteira do Vitor Alagoano lá está marcando esquenteio para o Penedes fazer a cobrança na verdade viu Lu eu vi a bola batendo no braço dele no Vitor Alagoano por isso que o pessoal do CUC foi reclamar ele meio que desequilibrou e se apoiou na bola com o braço mas vai no esquenteio cobrança de esquenteio Marcos Antônio aos 32 do segundo tempo levantamento com efeito Gustavo a bola passa e ele vai lá para espanar o caroço e afastar o perigo por aqui só o jogador do Penedes toca de cabeça o Pedrinho olha deslocou o João Anderson ali o Dardeson cometendo falta para cima do camisa número 20 da equipe do Coruripe que acabou de entrar em campo e sem o André Magno com a entrada do João Anderson mas sem o centroavante de ofício o André Magno naquele pivôzão mais forte briga pelo alto o João Anderson joga até mais aberto então perde essa referência no ataque e ganha um pouco mais de velocidade é ver como vai ser essa movimentação vai ser passe mais em profundidade para o João Anderson arrancar em velocidade talvez seja uma movimentação mais nesse sentido no lado do Coruripe muito bem você ligado com a gente a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024 e quem sai ganhando em somos todos nós amantes do futebol o Gustavo estava sentindo por isso que o jogo está parado o goleiro do Coruripe já está aí fazendo alongamento mas está tudo bem com ele o Elton Pará já recoloca a bola em jogo tocando com o Rodrigo o Rodrigo já faz a bola chegar aberto lá pelo lado esquerdo Capaneme enfiada de bola para o Tiaguinho perseguido pelo Tchou domina gira no meio de três ficou difícil melhor para o Didinho deixa com o Buga tentou enfiada de bola na passagem melhor para o Matheus Recife Tiaguinho dois jogadores a caça do Tiaguinho ele vai para o chão tem falta para o Coruripe fazer a cobrança Gustavo sai lá do seu gol para vir aqui no meio de campo recolocar a bola em jogo Dedé gira o jogo Luciano de primeira era para o João Anderson veio o Pedrinho cometendo falta falta na verdade era o João Felipe quem se deslocava aqui pelo lado direito já está de pé o jogador do Coruripe tem falta para cobrar e aí é oportunidade para o Hélio Júnior tentar alçar essa bola lá na grande área do Penedense vai tentar na bola parada neste momento o Coruripe quem sabe abrir o placar e carregar uma vantagem lá para Penedo para o próximo domingo jogo de volta 34 minutos de bola rolando autoriza o árbitro Hélio Júnior olha o desvio rapaz o Léo não se entendeu com o Diogo viu coloca a bola pela linha de fundo tem escanteio para o Coruripe mas tem jogador do Hulk caído ali na boca do gol é o Dedé Dedé está caído o que foi que aconteceu com ele é um choque normal ali na cobrança da falta ele bateu com a cabeça no ombro do atleta do Penedense mas já está tudo bem com o Dedé será? ele está se levantando vai se levantar né? nosso Dedé zagueirão da equipe do Hulk Braiano caído ali mas já está tudo bem com o Dedé e o árbitro vai mandar a bola seguir porque tem escanteio para o Coruripe na paquera da Redonda ajeitando com todo carinho do mundo ali o Hélio Júnior para fazer o levantamento o Hélio Júnior no primeiro pau direto quase um gol olímpico Diogo para salvar o Hélio Júnior de primeira para fora que lance bonito protagonizou o Hélio Júnior na cobrança de escanteio o Diogo se esticou todinho foi lá todo todo para fazer a defesa ficou até sentindo olha só na repetição por pouco não saiu o gol olímpico viu o Diogo foi lá foi providencial hein Rafa na boa visão de jogo do Hélio Júnior teve um bom cruzamento e depois pela visão dele forçou um cruzamento e ele recebe um atendimento na panturrilha não sei se pelo desgaste o Hélio Júnior começa o campeonato alagoano como lateral esquerdo perde posição e já na reta final do campeonato alagoano já na reta final da Copa Alagoas volta a ser titular no ataque e hoje fazendo esse papel de meia e caso o Hélio Júnior tenha esse desgaste não consiga seguir na partida aí fica até sem ter opção ofensiva o Rômio Vieira então até do ponto de vista ofensivo não tem muito mais o que fazer o Rômio nessa equipe do Coruripe agora 36 minutos de um jogo que voltou a ficar bem travado e foi importante essa chegada do Coruripe para ameaçar o Penedes já estava rondando muito a área do Coruripe ameaçando tendo algumas chances e o Coruripe agora dá uma resposta mas de uma maneira bem geral o jogo volta a ficar naquele cenário travado com algumas finalizações finalizações que no primeiro tempo a gente não teve mas um jogo bem travado e seguindo aí forte para um 0 a 0 eu gosto de chamar de netespectadores que é aquele que assiste através da internet você que está ligado na FAF TV nós temos agora 5.687 netespectadores todos ligados nesse confronto aqui de ida de uma das semifinais do Campeonato Alagoa olha enfiada de bola vem o Matheus Recife toma a frente do Didinho entrega para o Capanema olha a finta bonita para cima do Tchou Capanema entrega para o Tiaguinho vem na velocidade o Tiaguinho se esforça na velocidade ali o Tchou para recompor a defesa ainda Tiaguinho com ela por baixo o Tchou toca por último da bola e cede lateral para o Coruripe e daqui a pouco vamos votar né o craque do jogo daqui a pouquinho né Pele troféu cartão azul benefício é isso olha o Coruripe na tentativa a bola vai na rede pelo lado de fora Helio Júnior lá na linha de fundo pela ponta esquerda mais uma chegada do Hulk que melhorou muito no segundo tempo né o jogo melhorou como um geral como um todo ainda que com algumas dificuldades na organização ofensiva mas melhorou ímpeto algumas chances agora hoje vai ser osso essa votação do craque do jogo vamos começar a cascavilhar aqui quem se destacou entre as equipes por isso que eu quis dar um spoiler adiantar aqui para você ir pensando para ver qual jogador se destacou realmente hoje é na tentativa penedense mas já está impedido ali né está impedido está na banheira da Arlisson é daqui a pouquinho a gente começa a torrar a cuca né para tentar escolher o craque do jogo ou a gente já vai partir para ele mas antes descubro que é ser completão com o cartão aso benefícios diversos benefícios e vantagens em um só cartão olha o Coruripe da chegada mas o hábito está marcando uma irregularidade ali do ataque do Hulk né é isso diversos benefícios e vantagens em um só cartão acesse asobeneficios.com.br e peça já o seu vamos começar com Rafa qual o craque do jogo ou você prefere deixar um pouquinho a bola rolar mais 38 minutos do segundo tempo até porque como está 0x0 se sai um gol para a gente não ter que mudar o voto você quer uma muleta né Rafa quero porque hoje vai precisar muito bem fica com ela ali o Capanema jogada bonita do Capanema para somar ponto aí entregando agora para o João Felipe bela jogada do João Felipe também na passagem do João Anderson apostando corrida agora com o Ramos deixou o Ramos na saudade foi raspado foi para o chão vai pintar cartão para o homem que casa o chadá da Mioque demorou né camisa número 4 4 Ramos camisa número 4 do Penedense e mais uma substituição tanto no Penedense quanto no Hulk eu estou vendo aqui o Coruripe o Ricardo prontinho para entrar com a 19 acho que não vai entrar agora porque o camisa 7 o Hélio Júnior que iria sair vai bater a falta ele é o homem da bola parada quase faz um gol olímpico agora há pouco e daqui a pouco tem mudança também no Penedense vai na emoção do jogo e o nosso Ramos bate bate mais do que coração apaixonado e aí tem falta para o Hélio Júnior fazer a cobrança e a bola lá atrás com o Gustavo e o Hélio Júnior pedindo né da bola para fora agora sim em cobrança de córnea aos 39 minutos de bola rolando o segundo tempo tem chance o Coruripe na bola parada ponta direita vem cobrança de falta empurra e empurra dentro da grande área Hélio Júnior toma a distância o árbitro olha o Hélio Júnior direto rapaz mas dessa vez ele errou o alvo feio né apenas tiro de meta para a equipe do Penedense e aí fora da tela você não está vendo mas o Gustavo está discutindo com o técnico Gelson Marcelino goleiro do Coruripe e o técnico do Penedense discutindo ali a certa distância a mudança foi feita aquela que eu falei 19 e Ricardo entrando saindo o Hélio Júnior e a confusão entre o goleiro e o treinador foi engraçado porque chutaram uma bola para dentro de campo e aí o goleiro Gustavo chutou a bola pegou no alambrado e voltou para dentro de campo novamente aí houve aquelas farpas muito natural aqui do jogo o jogo está quente e aí no Penedense o Alassin com a 17 entra sai o 10 Darlison Darlison que não pegou na bola não ouvi você falar o nome dele hoje aqui no Gesson no Gesson Amaral em Coruripe até uma finalização agora no segundo tempo mas levou um certo perigo contra a meta do Gustavo mas a bola foi pela linha de fundo e a substituição do técnico Jaelson enfim Rafa no lado do Penedense até acho que ele deixa um pouco mais de tempo o Marcos Antônio se fosse para sacar preferia continuar com o Darlison para sacar o Marcos Antônio Darlison ainda oferece uma velocidade um pouco maior mas com a entrada do Alassin é para reforçar um pouco mais o ímpeto ofensivo no lado direito no lado do Coruripe a saída do Hélio Júnior pelo desgaste e aí com o Ricardo ele volta a ter um centroavante mais de ofício e aí o Ricardo é mais um camisa 9 Tiaguinho caiu pela direita e aí o João Anderson junto do João Felipe nessa linha ofensiva com a abraça de falta dos pés do Marcos Antônio ele pede para o Ramos ir lá para a área o Ramos atende ele quem voltava para o campo defensivo já volta lá para a grande área para o terceiro Marcos Antônio na paquera aqui pelo lado esquerdo Marcos Antônio levantamento vamos ver quem sobe a bola passou por todo mundo não passa pelo Luciano que raspou na orelha da redonda e afastou Maldidinho bala cruzada na grande área Gustavo marca por pouco o Cauano sobe e chega bola lançada vai chegando por ali o jogador que é o Ricardo e quem saiu para a entrada do Ricardo hein PL do Ricardo sim vou dizer agora o Hélio Júnior camisa 7 eu já tinha até adiantado mas ele ficou em campo naquele momentinho lá porque ele ia bater a falta e saiu juntinho ali por isso que você está perguntando no Viu o Romulo Vieira já puxou ele ali depois da falta a lambança inclusive que ele fez né uma falta perigosa ele chutou a bola por cima da meta do goleiro Diogo ficou no campo para nada é isso foi puxado ali pelo Romulo Vieira olha aí a bola do Ramos que mete uma enxadada na redonda Luciano e cede lateral para o Coruripe para a gente puxar a lista aqui de curiosidades dessa semifinal de Copa Alagoas o Asa maior campeão e finalista três vezes ficou fora da semifinal pela primeira vez Muricy e Penedência primeira vez que ambas as equipes chegam na semifinal e esse ano a gente vai ter um campeão inédito Coruripe, Penedência, CSA e Muricy nunca ganharam a competição nos primeiros anos o título sempre ficou lá pelo Agreste Asa venceu duas vezes Coruripe uma e outra vez o CSA olha a jogada do Didinho rapaz o Luciano foi lá derrubou e também vai tomar um cartãozinho PL é verdade está lá o cartão exposto só fazer uma colocação porque o Rafa Brito falou que o Coruripe nunca tinha chegado na verdade nessa nova edição nesse novo formato correto porque o Hulk já venceu duas vezes a Copa Alagoas em outro formato em 2005 e 2007 naquele formato de ser um túmulo do campeonato alagoano exatamente mas vale conta como Copa Alagoas e aí vem a cobrança de falta do Marcos Antônio de novo mais perigo contra a meta do Coruripe novamente aqui pelo lado esquerdo sai de soco no bate e rebate aí do Penedense afasta o perigo lá atrás do Luciano bola sobra com o Penedense pulga manda lá na grande área o cabeceio do Cauã totalmente desequilibrado pela linha de fundo tiro de meta para o Gustavo fazer a cobrança 44 minutos já dá para a gente começar aqui a escolha do craque aos benefícios como o Rafa é o nosso comentarista coloca a bomba nas suas mãos Rafa Dedé o zagueiro do Coruripe acho que defensivamente foi melhor do que o Matheus Recife cobertura do lado direito do Luciano foi bem nas vezes que tentou sair jogando na organização ofensiva encontrou alguns passes para o João Felipe para o Tiaguinho acho que o Dedé fica com meu voto para o zagueiro do Coruripe eu vou colocar fogo nessa fogueira aí né porque eu acho que o Rodrigo da equipe do Coruripe camisa número 8 ele atuou muito bem né a marcação aqui desconstruindo jogadas fazendo uma bela cobertura de ambos os lados principalmente pelo lado direito mais vezes o outro também lá pelo lado esquerdo e ele que pega na bola agora e a gente vai deixar a decisão para o Paulo Lira subiu a placa 4 minutos vamos até os 49 bola lançada para o Didinho na velocidade lá vem o Dedé na marcação Didinho como ela costurou entregou é para sair jogando com o time do Hulk praiano Rodrigo carregando olha a marcação do Didinho se aproxima ele encontra a marca o passe lá na frente né depois do João Felipe errou ali para o João Anderson agora contigo Paulo Lira é só completando a informação do Rafa Brito aí a competição começou a ser disputada em 2005 era o segundo turno como ele falou do Alagoano com nove clubes e foi justamente o primeiro campeão o Coruripe o Hulk praiano eu voto no Rafa Brito no que ele falou voto no Dedé muito seguro segurou bem ali atrás o ataque do Penedense pra mim o craque do jogo foi o Dedé e lá vem o Marcos Antônio que fica com a redonda chance do Penedense Matheus Recife pra fazer o corte aí a bola sobra com o Pedrinho na frente do Luciano ele ganha vai a linha de fundo faz o cruzamento corta lá atrás Matheus Recife olha pro Vitor Alagoano rapaz deu uma puxeta ali saiu uma bicicleta o quadro descentrado ele manda pela linha de fundo é rapaz mas chegou né o Penedense mais uma vez no finalzinho do jogo aos 46 na insegurança defensiva do Matheus Recife e aí reforça a importância até do Dedé no jogo ao longo dessa partida sempre segurando bem a defesa do Coruripe é e o Coruripe tenta sair jogando o Rodrigo com a redonda tem o Tiaguinho pedindo aqui pelo lado esquerdo ele enxerga bem Tiaguinho recebe marcado pelo Pedrinho chamou pra dançar tem a passagem do Luciano tentou a fita chega se antecipa o Léo corta pela linha de lado tem lateral pra cobrar o Coruripe mas tem substituição no Hulk é verdade já saiu ali né inclusive camisa número 2 o Luciano entrou o Elton com a 15 e também vai entrar o Chico com a camisa 17 saiu cansado correu bastante Tiaguinho com a camisa número 11 é saiu Tiaguinho com a 11 pra entrar o número 17 Chico né e o Luciano deixa o campo também com a 2 pra entrada do Wellington substituições só pra dar um fôlego novo é isso Rafa correto olha o Penedense Didinho Vitor Alagoano recuando agora pro jogador que é o Léo e a chegada mais dura do João Felipe agora dá pra completar e tem o bate-boca ali o PL tá mais próximo pode informar melhor é o camisa 18 do Hulk pegou feio ali o camisa 5 do Penedense o 18 do Hulk é o João Felipe e o 5 é o Léo e pintou um cartão ali no meio do campo numa pegada muito forte também acho que vai pintar cartão também com a camisa 18 primeiro cartão pro Chico né é porque já chegou pegando ali o Marco Antônio o Chico ou foi o Rodrigo que a gente tá discutindo com o Rodrigo ali também é o camisa 8 viu é o Rodrigo não é o Chico então foi cartão amarelo pro Rodrigo é isso é que pegou o Marco Antônio que tá caído lá no meio do campo pois é então da equipe do Ripe e uma observação em relação às alterações Luciano como que o Romel ficou com poucas peças ofensivas tem o Joanderson e o Ricardo propriamente o João Felipe não é propriamente um meia é mais um segundo volante então ele tem poucas peças pra mudar esse cenário ofensivo do Coruripe é e o Coruripe você acha que o Coruripe foi superior nesse segundo tempo ao Penedense? não porque o Penedense a partir dos 20 começou a ameaçar um pouco mais o árbitro ergue os braços e apita fim de papo aqui no estádio Gerson Amaral tudo igual 0 a 0 tudo como começou pro segundo jogo ninguém é de ninguém uma vitória simples da classificação a próxima fase ao vencedor obviamente a persistir esse resultado de empate aí a decisão vai para a cobrança de tiros livres diretos da marca do pênalti a beira do gramado o nosso Paulo Lira que vai aguardar a chegada do eleito melhor jogador da partida neste caso o Dedé número 3 da equipe do Coruripe jogo empatado nesse primeiro confronto partida de ida segundo jogo acontece no próximo domingo às 17 horas no estádio Alfredo Lee em Penedo a beira do gramado Paulo Lira o Ramos fez uma belíssima partida conseguiu também segurar esse ímpeto tanto da torcida quanto do time do Coruripe que jogava em casa e precisava sair pelo menos com vantagem foi um bom resultado esse 0x0 boa noite boa noite boa noite a gente veio aqui para ganhar o jogo mas o empate não saiu ruim o time da gente se comportou bem só que faltou caprichar mais uma vez no último terço do campo para poder concluir as chances que a gente cria em gols e feliz por sair mais um jogo sem tomar gols que é importante para a gente dá para sair com essa vaga no jogo de domingo lá no Alfredo Li agora sim com a sua torcida ao favor apesar que onde tem Penedense tem torcida na verdade a gente joga em casa todo jogo nossa torcida está junto apoiando sempre eu acredito sim e a gente merece muito sair com essa classificação valeu obrigado aí o Ramos é rapaz falou bem aqui e está apostando todas as fichas para o jogo de domingo lá no Alfredo Li mandei chamar ali já estava até por aqui o Dedé mas foi lá saudar a sua brilhante torcida que também veio prestigiou e vai vir aqui receber o troféu azul benefício Luciano muito bem Paulo Lira enquanto isso a gente vai conversando aqui com o Rafa Brito jogo empatado em 0x0 você acha que foi o resultado mais justo pelo que as duas equipes mostraram a gente vai deixar a resposta do Rafa Brito para daqui a pouco porque o Paulo Lira já está ali com o eleito melhor jogador da partida segundo né até o sorriso dele já demonstra tudo vou te entregar primeiro aqui o cartão craque azul benefício uma brilhante partida o Ramos falou com a gente aqui eu acho que também seria muito legal dar outro pelo placar 0x0 mas o grande destaque foi eleito realmente desta partida queria que você fizesse uma avaliação porque jogar em casa é sempre bom sair com o resultado na frente é uma semifinal é uma decisão e agora ficou tudo para o Alfredo Li parabéns pelo jogo parabéns pelo teu troféu azul benefício e uma boa noite Dedé primeiramente boa noite glorificar primeiramente a Deus né por essa conquista que é individual mas vem de um de um momento coletivo né que graças a Deus nossa equipe está muito bem postada vemos acho que quatro ou são cinco são cinco jogos agora sem sofrer gols e isso é um trabalho conjunto Gustavo Mateus o Capanema Luciano Luélito Max todo mundo que vem jogando está de parabéns faz parte desse troféu eu considero como troféu coletivo e toda a glória seja dada a Deus é a partida é sempre bom sair na frente em casa junto com a nossa torcida nos apoiando bastante hoje mas é um jogo de 180 minutos e vamos para lá e a vantagem ninguém vem com vantagem 0 a 0 é pênalti não é isso e a gente vai para lá para jogar da mesma forma jogando para cima e tentando fazer o resultado parabéns aí pelo teu troféu pelo jogo de hoje por toda essa estatística que tu falou aí de não ter tomado gol em alguns jogos eu queria que você inclusive conclamasse né o torcedor de Coruripe para prestigiar porque o de Penedo veio para cá é muito importante a torcida da gente nos ajuda bastante venham aqui por meio dessa fala convocar todos que puderem estar lá domingo é um dia bom um horário bom também para estar lá nos apoiando e fazer juiz a torcida deles vieram e para a nossa não ficar por baixo e poder estar nos ajudando lá parabéns Dedé mais um troféuzinho já tinha entregue um ao Dedé e agora outro cartão outro troféu cartão azul benefício o craque do jogo no zero tudo para domingo muito bem agora a pergunta que eu havia feito ao Rafa né se o placar de zero a zero foi mais justo pelo que as duas equipes mostraram em campo foi sim ambos os times entraram sem buscar tanto a iniciativa sem propor com menos intensidade e acabou restando um jogo sem grandes chances somente no segundo tempo que a equipe do Coruripe e a equipe do Penedes tentou apertar um pouco mais o ritmo tentou forçar mas um jogo ainda muito abaixo para uma semifinal do Copa Lagoas então teve esse contexto aí de contar muito com o jogo da volta e aí segurou muito o ritmo da partida como um todo no lado do Coruripe o Romo Vieira sofreu com poucas peças ofensivas no banco só tinha praticamente Joanderson e Ricardo de peças ofensivas mesmo no banco de reservas então não tinha como mudar tanto o cenário do jogo então a partir do momento que perdeu a intensidade e baixou o ritmo a equipe não conseguiu criar no lado do Penedes acho que o Jaelson arriscou pouco tinha peças no banco para propor mais o jogo tinha aquela opção que a gente tinha falado de recuar o Léo como zagueiro para jogar na sua posição de origem para dar mais força ofensiva à equipe mas acho que o Jaelson até por acreditar muito no jogo da volta em casa lá no Alfredo Lee acabou segurando o ímpeto da partida não soltou tanto o time então ficou muito um contexto um jogo muito condicionado ao que vai ser a volta então 0x0 é o resultado mais justo sim para o que foi a partida muito bem esse é o nosso Rafa Brito e a gente chega ao final desta primeira partida nesse primeiro confronto dessa decisão de 180 minutos entre Coruripe e Penedense Penedense e Coruripe o jogo terminou empatado em 0x0 a decisão vai ficar mesmo para o estádio Alfredo Lee lá em Penedo o próximo jogo acontece às 17 horas do próximo domingo e aí a gente vai conhecer aí quem sabe o primeiro finalista da Copa Alagoas 2024 uma vez que a primeira partida da outra semifinal só vai ocorrer no sábado às 19 horas no estádio Repelé entre CSA e Murici para você que ficou ligado com a gente até agora nós temos um orgulho imenso de proporcionar a vocês levar a todos vocês onde quer que vocês estejam as emoções da Copa Alagoas aqui através da FAF TV um grande abraço para você muito obrigado pela sua companhia até a próxima oportunidade e que ela seja bem próxima Copa Alagoas 2024 Starbet FC é aqui na tela da FAF TV boa noite foi dada a largada a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o campeonato alagoano é massa 2024 essa parceria criou a Copa Maceió é massa a maior competição amadora da história da nossa cidade serão mais de 700 jogos nas categorias feminino masculino livre masculino sub 18 com premiação em dinheiro é o futebol da nossa cidade fazendo alegria de todos nós Prefeitura de Maceió o plano de saúde que você conhece agora mudou renovou mais digital mais próximo de você a Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar atendimento dedicado produtos mais flexíveis e a confiança de sempre porque tudo muda até o seu plano de saúde Smiley saúde que se renova Maceió Aço é mais vantagem como você nunca viu Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil É o completão, é o completão, é o completão Cartão Aço tem de tudo, é benefício de montão Tem telemedicina, assistência que é demais Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais É o completão, é o completão, é o completão Cartão Aço tem de tudo, é benefício de montão É o completão, é o completão, é o completão O melhor do Brasil, é o cartão Aço, meu irmão